Olá pecadores, assim como eu, tudo bem com vocês, eu sou o Leandro muito Gonçalves E vamos para mais uma live, vocês estão bem querido? Olha que quanto tempo hein gente É, quanto tempo porque nesses últimos dois dias eu tive que sair para resolver umas paradas aí, lá em Colatina Fomos fazer uma pauta para o programa lá da Band Foi quando? Foi terça e quinta Foi uma aventura muito doida gente, rebentei com a minha panturrilha numa subida Uma subida, chamada Subida do Cruzeiro, lá em Marilândia, perto de Colatina Gente, caraca, pensa em um negócio difícil, coração batendo Eu tenho que voltar a malhar mesmo, tenho que voltar a praticar exercício físico Porque meu irmão, meu condicionamento físico está uma porcaria Minha esposa tirou de 10 a 0 em mim, mas aí vocês depois ficam sabendo mais dessa história aí Porque vai ter o programa, a gente vai fazer uma resenha no podcast do programa, vai ser bem legal Gente, mas foi cansativo tá, pensei que não voltaria, pensei que eu morreria Eu achei que eu fosse morrer lá naquela subida de doido lá Mas aí teve um negócio lá que eu não conseguia mais o contato com a minha esposa Fiquei preocupado, saí correndo, consegui forças As forças surgiram assim no meu corpo mesmo, já mal pra caramba Eu consegui subir 2.166 degraus nessa escada Enfim, mas essa é uma história pra outro vídeo Vamos direto ao assunto aqui Porque primeiro eu quero agradecer a você Porque você está sempre aqui com a gente Sempre aqui aguardando as lives Aguardando aí participar com a gente Mas é muito importante que eu diga pra você, querido Que você dê aquela força pra nós Isso, você vai ajudar aqui o canal Como é que ajuda o canal? Muito fácil Você dá aí qualquer quantia, qualquer valor O real, 2 reais, 3 reais Ou um bilhão de reais Importa você ajudar aqui o canal Se tiver como ajudar com um milhão de reais Eu te agradeço Porque o dia que acontecer de alguém ajudar com um milhão de reais Eu nunca mais peço nada Prometo pra vocês Gente, agora o importante demais Eu quero aproveitar aqui Que faz tempo que a gente não conversa Acho que a última live que eu fiz foi semana passada Foi a live 176 Que inclusive acabou gerando o assunto da live 177 Aí, tá vendo? Cara, eu juro pra vocês Eu queria poder parar de falar dos subversivos Mas acaba que é um desejo impossível de acontecer da minha parte De achar que nós aqui do canal E outros canais que estão indo na mesma linha que o meu canal A gente vai parar de falar dos subversivos É impossível, né? A gente tá, ó, primeiro, vamos lá A gente tá em ano de eleição, né? 2022 é um ano muito importante na política brasileira Segundo lugar, os subversivos Eles são tudo aquilo que representa a esquerda A esquerda no escopo político E o progressismo no escopo espiritual, né? E é aquilo que eu já falei aqui mais uma vez Enquanto as pessoas aí da igreja O pessoal adventista, batista, metodista, assembleano Fica repetindo aquela ladainha Aquele mantra que convenceram vocês a repetir Que política e religião não se misturam Isso é uma grande mentira que contaram pra você Porque a política está em tudo Está inserida em tudo Eu já falei isso mais uma vez E dentro da religião, ainda mais Entendeu? E você achar que aquela pessoa que tá fazendo de conta Que não se mete em política Isso é mentira também Se ele é líder de igreja Se ele é cantor Se ele é uma personalidade cristã Ele com certeza se envolve com política sim De um jeito ou de outro Seja pra ter algum ganho pessoal Ou de fato pra ajudar uma comunidade Isso é muito necessário As pessoas precisam se envolver com política Mas aí eu sempre falo, né? Com as boas práticas da política Não dá pra você querer se meter na coisa ruim da política Que daí você como cristão só tá fazendo errado, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque seguinte, queridos A política, ela tá cegando as pessoas E fazendo com que as pessoas Finalmente Aquelas que não são cegas Porque tem os cegos, né? Que foram isso que eu acabei de falar Que são aqueles que fazem de conta Que as coisas não acontecem Que fazem de conta Que não é assim que funciona Tem a galera que fica Não, não é assim que funciona Não se deve misturar religião com política E tem os espertinhos Que fazem de conta Que não se envolvem com política Mas na verdade Estão muito mais envolvidos Do que você pode imaginar Essa galera aí tá muito mais envolvida em política Do que você pode imaginar Vamos aqui tirar o exemplo do nosso amigo Que nós vamos falar mais uma vez dele hoje Oh, que saco Não aguento mais Que é o Lacronaldo Esquerdo Gonçalves O cara tá muito envolvido na política Tamanho É a prova do que eu tô dizendo É que Imagine só Lacronaldo Gonçalves O cara simplesmente respondeu Comentou Gente Vamos falar a verdade Quem é Leandro Muito Bobs Quem é Leandro Muito Love Na fila do pão Quem sou eu na fila do pão Não, por favor Escreve aí no comentário Que eu quero ler De todos vocês que estão comigo agora online Escreva aí Quem é o Leandro Muito Love No caso eu Quem sou eu na fila do pão Vai, me sacaneia Fica à vontade aí Gente, eu não sou Ninguém Eu sou o espirro Eu sou o espirro do cocô Do mosquito Do cavalo do bandido Eu não sou nada, gente Se eu for analisar assim Me comparar Por exemplo, assim A minha influência Vamos lá dizer Vamos pensar na influência política Deixa eu analisar A minha influência política No Brasil Não, no Brasil nada Deixa eu falar aqui Na cidade de Vila Velha A influência política Na cidade de Vila Velha No Espírito Santo A influência política Do Leandro Muito Bob Do Leandro Muito Love Zero Eu não tenho influência nenhuma Tá bom Vamos analisar agora A minha influência A influência do Leandro Muito Love No escopo espiritual Religioso das pessoas A minha influência é zero É nada Eu sou muito zero Sabe Eu sou assim Eu sou uma gota no oceano Mas aí a gente chega E se depara com uma situação Como essa Que eu fiquei sabendo ontem Pra te falar a verdade Porque eu fiquei Terça e quarta Sem ter acesso A internet direito Só no hotel Quando eu cheguei a noite Lá no hotel Do pessoal da equipe Da produção lá da TV Que eu consegui pegar Um pouco de internet Mas estava horrível A internet ruim pra caramba Também não estava dando Muito certo Enfim E aí depois eu descobri Que na verdade Eu estava sem internet Porque eu não paguei A minha conta do celular Então E ainda não paguei hoje Então tipo assim Estou sem internet E aí quando cheguei Em casa Finalmente Que eu pude aqui Acessar a internet E aí eu vi A mensagem Que uma inscrita Do canal Um inscrito do canal Mandou pra mim Falou Olha Lacronaldo Gonçalves Respondeu lá Na sua live Eu falei Não foi ele Tá doido Deve ter sido um fake E aí para minha surpresa Quando eu abri lá A live número 176 De fato Lacronaldo Gonçalves Comentou numa live minha E aí entra tudo Que eu acabei de falar Gente Eu sou um Zé Ninguém Então por que Lacronaldo Gonçalves Por que Ele decidiu Responder a minha pessoa Muito simples gente Porque é a política É necessário Que essas pessoas Que estão buscando O seu lugar ao sol Dentro da política Eles tenham Inclusive Inimigos Eles precisam ter O seu Eles precisam ter O antagonista Para o cara Que é da política Ser o protagonista Da sua história política É muito melhor Quando ele tem Um antagonista É tipo Batman e Robin Quem seria o Batman Desculpa Batman e Robin não Tipo Batman e o Coringa Falei até errado aqui Quem seria o Batman Sem o Coringa Quem seria Vamos falar a verdade Quem seria O Biruleibe Sem o Ladão dos nove dedos Quem seria O Bolsonaro Sem o Lula É essa coisa Do contraponto Do protagonismo E do antagonismo Toda história De sucesso No cinema Por exemplo Tem que ter Tem que ter o vilão Tem que ter o vilão E tem que ter o herói Tem que ter a mocinha Em perigo É a receita Perfeita Do sucesso Numa série De tv Num desenho animado Cara Tem que ter Claro que hoje em dia Há controvérsas Porque o pessoal Está achando que lacrar Vale mais a pena Do que você Usar essa receitinha Pronta Do cinema O pessoal fica querendo Inventar demais da conta E a gente está vendo As porcarias Que estão sendo lançadas Coisa da lacração Mas é isso É papo Para o outro vídeo Eu só quero que você Entenda esse cerne Aqui do que eu estou falando É importante A gente observar Que uma história De sucesso Quando você faz Uma história De ficção Ou até mesmo Enfim A história É sempre muito top Quando tem o vilão E quando tem o herói A luta Do bem contra o mal É sempre uma coisa Fantástica E aí que está O interessante De tudo isso aí Porque Na visão de quem Quem é o mal Quem é o bem Porque hoje em dia Com tanta Relativização Do que é certo Do que é errado Tantas inversões De valores A gente fica observando Tudo isso aí E cada bolha Começa então A eleger A decidir Quem são seus heróis E quem são seus vilões A gente está numa bolha Mais à direita Por exemplo Eu sou Eu sou aqui A favor do governo federal Sou mais Na linha bolsonarista Então automaticamente O vilão De dentro da minha bolha Vamos dizer assim Se é que eu posso chamar de bolha Mas o vilão No caso É o Lula O vilão É a corrupção Os vilões São o MBL Mas na bolha Do MBL O pessoal Que vive lá Dentro do MBL Quem é o vilão Deles Quem eles escolheram Como vilão O Bolsonaro E o herói Seria o Sérgio Moro Na bolha Na bolha Petista Dentro da visão Deles Eles vão dizer o que Que o vilão É o Bolsonaro E o herói É o Lula Então O que eu estou querendo dizer Com isso É que cada um Acaba de acordo E baseado No ambiente Que vive Na bolha Que a pessoa Está vivendo Ela vai escolher Quem é o certo Quem é o errado Então Eu não estou aqui Para dizer que eu sou certo Ou que eu estou errado E agora uma coisa Eu posso dizer Eu posso afirmar Que as atitudes Isso na minha visão É claro Que as atitudes De lá Coronado Gonçalves Têm sido cada vez Mais erradas Mas isso é na minha Concepção Tá Da mesma forma Que vocês vão poder Conferir nesse comentário Que eu vou ler aqui No meu Que ele fez na minha live Ou no corte Da minha live Não sei direito agora Não lembro agora de cabeça Que no caso Eu é que sou o vilão Eu é que sou o mentirosão O cara disse inclusive Que eu que devo ter Né É feito a Como é que é A conta fake lá Do pastor Williams Costa Jr. Para poder eu fazer vídeo É o cara É porque eu não tenho Mais nada para fazer Na minha vida Leonardo Gonçalves Não tenho mais nada Para fazer na minha vida Rapaz Você não sabe É que eu tenho muita grana No bolso que nem você Né Eu estou com o bolso bem cheio Estou tranquilo Estou favorável Aí eu posso ficar criando Conta fake Para poder Ter assunto Para fazer vídeo Olha que coisa fantástica Deve ser também Porque eu faço vídeo Todo dia Né Meu filho Você não sabe Da missa a metade Querido Mas vamos embora Acho que vocês entenderam O que eu quis dizer Nessa introdução Né É só vocês perceberem Que cada bolha Escolhe seu vilão Cada bolha Escolhe O seu herói Agora O fato é que Para quem está Enveredando-se Ó falei Tá bonito Se enveredando Fica melhor Está entrando Nessa vida política Vai ser sempre Muito mais interessante Para o seu público Alvo Aqueles que eles querem Alcançar o voto E eu acho Na minha visão Eu acho Que o Lacronal Do Esquerdo Donçalves Ele vai vir Candidato Em algum lugar E se não vier Candidato Vai estar envolvido Em alguma secretaria De música Cultura Alguém prometeu Algum cargo Para esse cara Para ele ter mudado Assim De um aspecto Cristão Para tudo aquilo Que representava o bem E se agarrar Com tanta força E tanta vontade A uma área Da política Que é a área Progressista Que representa Tudo de mal É um negócio Muito louco É um negócio Muito louco Enfim O que eu tenho certeza É que o que o Leonardo Gonçalves Está buscando É um antagonista Para o seu protagonismo Para então ele chamar Ainda mais a atenção E é claro Que eu não sou bobo Nem nada E o meu canal Precisa de engajamento E também precisa de comentário Então é claro Já que você precisa Que eu seja Seu antagonista Eu estarei aqui De braços abertos Queridos Você que decide O negócio é você me dar Bastante assunto Que eu falo aqui no canal Porque o canal Precisa de assunto É isso que importa Mas antes de eu começar No assunto aqui Vamos lá Já dei a introdução Deixa eu falar Com o pessoal Que está em casa Comentando comigo Essa galera bonita Essa galera foficha Que eu gosto demais De conversar Que estão comigo aqui Ao vivo E as cores Vamos ver O Pix Adventista Já está por aqui Já estou aqui Inclusive gente Mais uma vez Eu quero convidar você A seguir Tá certo O Instagram Do Pix Adventista Vai lá É uma página muito legal Eles postam diariamente Versículos muito legais Textos do Espírito e profecia Questionamentos bem interessantes É tão bom Quanto o pessoal Do conservadorismo adventista Vale a pena você Buscar essas páginas aí Pix Adventista É uma página nova E eu conto com você lá Você que segue aqui O canal do Leandro Muito Love Tem a obrigação De seguir o Pix Adventista Não Tem que seguir gente Até porque no Instagram Eu super deixo a desejar Eu uso muito pouco o Instagram Eu não consigo usar gente De boa Acho que são as preocupações da vida Eu não consigo usar o Instagram Então aproveita aí Para seguir o Pix Adventista Porque ele sabe usar o Instagram E vale a pena Você vai ter sempre conteúdo De qualidade lá Beleza? Vamos lá Moisés Santiago Não vejo a hora de começar Fala Moisés Estamos por aqui Ana Cláudia de Mello Campanha Tretou com o Lacronaldo? Não Não tretei não Não treto com ninguém Mas vamos ver Será que é uma treta? Não sei Pode ser que sim Barão O que o Lacronaldo falou? Já vou ler para vocês aqui Está lá no vídeo O comentário Está maravilhoso Trump Towers Falou Boa tarde De Belém Do Pará Hospitais Adventistas Nos Estados Unidos Fazendo operação De mudança de sexo Pois é Eu vi essa matéria E é real Não é fake news É muito triste Mas infelizmente Os hospitais Adventistas Lá nos Estados Unidos Estão realmente fazendo Estão entrando ali Num processo De combinar Tudo direitinho Deixar tudo ali Alinhavado Para poder Os hospitais Adventistas Nos Estados Unidos Vão começar a fazer Operações aí De mudança de sexo Bom Aí A gente Ainda está lá Vamos ver Quando é que vai chegar aqui Mas o pessoal ainda acha Que é só a luta De política De esquerda e direita Eu já falei Rapaz Essas coisas aí Esse negócio de De militância Progressista Da agenda 2030 Da ONU Essas paradas tudo É a luta do bem contra o mal O pessoal não está observando Mas vamos embora Quem sabe um dia Vocês dão ouvido Quando a coisa chegar bem aqui Em cima de nós É o pessoal Dar um valor Dar um valorzinho Butterfly Beauty Está aqui Boa tarde pessoal Deus abençoe Boa semana a todos Boa semana para a gente Vamos lá Ricardo Santos Na fila do pão Você é o flamenguista Que tem quatro vices seguidos Tímido cheirinho Está vendo E acertou Sou flamenguista mesmo Está vendo Na fila do pão Que eu sou O pessoal já está me zoando Aqui dizendo que Vamos lá Mimimi Boa tarde Pergunta um pouco diferente Do tema Porém referente ao nosso meio O que você acha Sobre a padronização De pregações Em eventos Na igreja adventista Você acredita que isso Seja certo? Cara Eu nunca gostei Mimimi Nunca gostei Da padronização Das pregações Eu acho ruim Aquelas Assim Não sou contra Por exemplo Chega na semana santa As vezes o pastor Ele está ali Muito enrolado Muita coisa rolando E eles têm um sermonário Que chama Eles recebem uma cartilha Com vários sermões Como sugestões Para serem pregados Aquele tema Naquela semana santa Naquela semana de oração E tal Não significa Que o pastor Tem que seguir aquilo ali Mas é aconselhado Que ele siga Caso ele assim O deseje Eu nunca gostei muito disso Eu acho que falar Tem que vir do coração Claro que com o devido preparo Preparo de estudos Estudo bíblico O cara que é pastor No caso Ele tem o conhecimento Teológico para isso Mas eu sempre preferi Quando a coisa vem do coração Eu não gosto Mas não vejo também Como um erro Tá bom Mimimi? Eu acho que Cabe a cada um Decidir isso aí E na verdade Esses temas padronizados Nas semanas de oração Acredito eu Eu enxergo isso Em relação A atitude Da administração Como algo positivo Eu vejo com bons olhos Ou seja Em outras palavras Eles querem ajudar Não significa Que os pastores Têm que seguir aquilo ali Tá bom? É isso Bora Valeu Mimimi Kelly Soares Olá Que novidades Daqui a pouco a gente fala Das novidades Depois eu leio mais vocês Deixa eu só fazer Um pedido aqui Rápido para vocês Que eu acabei Comecei falando Sabe como é que é a minha cabeça Eu falo uma coisa Daqui a pouco eu vou para a outra Porque eu não sigo os padrões de pregação Eu falo do que vem do coração Então assim Eu acabei esquecendo Eu quero muito pedir a ajuda de vocês Que é o seguinte Vou começar agora uma nova campanha Lembra quando vocês me ajudaram Na verdade eu comecei semana passada No podcast Que eu recebi aqui O capitão Assunção Deputado Deputado estadual Aqui pelo Espírito Santo Bolsonarista Apoiador do governo federal Eu veio aqui E deu uma entrevista aqui Bem legal Batei um papo com a gente Aqui no podcast Aqui O Lovecast O seu podcast Da liberdade de expressão Né? E aí a gente estava aqui Batendo papo E eu comecei ali Mas falei muito superficialmente Agora eu quero falar para você aqui Meus brothers Meus amigos Meus inscritos queridos Só quero deixar claro aqui para vocês Que é muito importante você saber Que você não é obrigado A dar essa ajuda De maneira nenhuma Tá? Todo mundo sabe Dos problemas financeiros Que todo mundo está passando Mas eu queria muito a ajuda de vocês Assim como vocês me ajudaram Em 2000 e... Entendeu? Em 2022 já? Meu Deus 2021, 2020 Acho que foi 2020 ou 2019 Foi quando eu comecei em 2019 A campanha do computador Que hoje eu estou usando aqui E foi graças a vocês Que eu tive condições de comprar Esse computador aqui Que inclusive me ajudou muito No meu trabalho Hoje eu consigo fazer transmissões Ao vivo de eventos esportivos Graças a essa ajuda Que vocês me deram E se você não tivesse me ajudado Eu jamais teria conseguido Comprar um computador De 10 mil reais Esse valor aqui Foi um valor que Eu lembro que Eu consegui arrecadar Junto a vocês Inscritos do canal Um total de 4.100 e alguma coisa E o resto Eu parcelei aqui no cartão E paguei E estou pagando Não, não Já paguei Já paguei Já paguei Graças a Deus Então o computador já é meu Né? Né produção? Já é meu Então assim Eu quero agradecer Mais uma vez Por essa ajuda Que vocês me deram Na época Em que eu lancei A campanha do computador Eu estou lançando A nova campanha agora Lembrando que você pode Ajudar de diversas formas Você pode ajudar Através do Pix Do PicPay Você pode também Comprar produtos Aqui do canal Tem boné Tem caneca Tem agora um negocinho Que eu estou tentando Trazer da China Para vender baratinho Tem um negócio Muito legal Que é esse aqui Quem quiser Só me falar Esse negocinho Vou até mostrar Para vocês aqui Esse aqui Eu boto no meu telefone Olha que legal Gente É um Chegando aqui Esse aqui Esse negocinho Aqui está vendo Esse aqui é para poder Você assistir Você bota aqui Atrás do Do coisa Do seu celular Na sua capinha E você abre Aqui É um É um suporte Para celular Você deixa ele em pé Assim Ou deixa assim Para poder assistir um vídeo E tal É bem legal Está na promoção Aqui Esse materialzinho Tem pouquinhas unidades Que eu trouxe da China Para poder vender E ajudar o canal Bom E tudo isso é para que? Vou te explicar para que A gente precisa muito melhorar Assim Porque como a gente Já está entrando Nessa área de podcast Tentando trazer Uma qualidade legal Para o canal E também para as pessoas Que vêm aqui Os convidados que vêm Eu estou precisando muito Comprar uma câmera PTZ Câmera PTZ É aquela camerazinha Que você tem controle Ela tem um zoom melhor E tem uma qualidade De imagem melhor Porque as câmeras Que eu uso aqui É tudo meio gambiarrado A gente vai se virando Nos 30 E o valor dessa câmera É de 2.800 E alguma coisinha Vamos arredondar Para 3.000 reais 3.000 reais Pô Vocês ajudaram A comprar um computador De 10.000 Eu consegui chegar Em 4.100 e pouquinho Acho que agora Que a câmera Vai ser mole Vocês vão ajudar Aí o canal Para a gente melhorar Aqui o podcast Aqui do canal Tá Então é uma câmera PTZ Essa é a meta Do nosso canal Até o final do ano Até o final do ano A gente está em abril Então eu vou pensar Que até o final do ano Eu consigo comprar Essa câmera de 3.000 reais Com a ajuda de vocês Então qualquer valor Você já sabe Você pode ajudar no Pix O Pix é o meu telefone O 27999029413 E tem também Um outro Pix Que é o Leandro Muito love Arroba gmail.com Você pode também ajudar Pelo PicPay Pelo Paypal Tá aí ó Tá na tela aí pra você Olha lá PicPay LML.produções Tá ali o QR Code Tem o QR Code também Do Paypal Né Eu vou pedir a vocês Nesse momento Que se vocês puderem Dar uma força É Uma força Mais pelo Quando você for mandar um Pix Você procura mandar mais ali Pro Pro telefone O 999-029413 Porque o e-mail A conta tá negativa Vai entrar o dinheiro Já Já vai limpar Então dá essa força aí Lembrando Se você puder Se você quiser Você não é obrigado a ajudar De maneira nenhuma E não vai Não vai ter nenhum retorno financeiro Nem espiritual Se você ajudar aqui Só vai estar ajudando O canal A fazer Conteúdos Cada vez de qualidade Pra você Veja Tá bom Então não esqueça Beleza É isso O que a gente vai dizer O recadinho era esse Agora sim Vamos pro assunto Né Vamos pro assunto O pessoal aqui Tá me perguntando Um negócio aqui Peraí que tem um Pessoal aqui no meu No meu WhatsApp Falando alguma coisa aqui Vai ser que hora Já tá rolando Querido Já tá ao vivo Já está Peraí que o povo tá Agora Peraí Estou no ar Pessoal Mas que hora Que vai ser a live Agora Já tá rolando Porque eu sou desses Eu não marco horário Já entro no ar Aviso faltando Alguns minutos Antes Já vamos embora Agora sim Assim que é bom Mas vamos ao assunto Cadê Deixa eu só botar aqui na tela O navegador Cadê o navegador Navegador Alô Ei Não tô vendo o navegador Aqui Eu tinha preparado Pra poder a gente Ver o negócio Ah tá aqui Agora cheio Peraí Vou colocar aqui na tela Pra vocês Pra gente acompanhar O comentário Do senhor Do senhor bolso Lá Tá Isso aqui Deixa me ver E é a captura De janela Vamos ver aqui Cadê Gente Foi muito interessante Porque assim Eu não esperava Tá Sinceramente Eu acho assim Não esperava Não é esse Também não é esse Cadê Meus queridos Tá Mas eu preciso Que abra aqui Ah Achei Achei Tá aqui Muito bem Já tá aqui na tela Pra vocês Eu sinceramente Eu não esperava Tá Isso daí Pra mim Foi um negócio Bem Bem louco Tá Bem louco mesmo De simplesmente Me disseram Me disseram O cara Tá bolado lá Contigo lá E tal Falei É mesmo Deixa eu conferir Esse negócio Porque não dá nem Pra acreditar Que o cara comentou Eu achava que O lacronal do Esquerda Tinha mais o que fazer Do que ficar tomando conta Das pessoas que o criticam Mas olha quem diria Mas volto a dizer Como eu disse no início Aqui da live Que tem muito a ver Eu acho Com essa linha Essa preocupação Na verdade De se ter um antagonismo Pra que você chame Mais a atenção Eu O meu antagonismo Por exemplo Vocês todos sabem Que é o malvadão Mas acaba que o malvadão Virou meio que uma lenda urbana Muita gente acha que é mentira Que nunca aconteceu Que não existe o personagem O malvadão A pessoa É um personagem que eu criei Tem gente que acredita Que é algo Tipo uma lenda urbana Mas não O malvadão existe E foi o cara que Causou muitos males Pra minha vida E sim Se a gente for analisar O meu protagonismo Em relação ao YouTube Veio mediante Ao antagonismo Do malvadão Será que Lacronaldo Esquerdão Salve Tá fazendo o mesmo comigo? Não sei Acho que não Eu só acho que ele ficou chateadinho E precisou desabafar Tá? Vamos ler o negócio aqui Vamos então acompanhar Primeiro deixa eu botar Na tela aqui Qual foi a live Pra vocês entenderem Direito a mim Direitinho Bonitinho Foi sim Foi a live A live número 176 Tá aqui na tela Aí pra vocês Foi essa live aqui Eu com esse biquinho Olha que biquinho bonito Que eu tô Né? Aí veio Vieram vários comentários Inclusive o Carlos Martins Que deixou de me seguir Porque falou que eu sou mentiroso Uma pessoa Muito próxima a mim Contou Palavras dele Carlos Martins Que vivia me chamando Falando que eu era mentor dele Que ele era leandrista Muito lovista De repente Da noite pro dia O cara Tá vendo porque que eu não levo Em consideração Essas 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 Tietagens Porque eu não acredito Em nada disso Porque a internet Ela é assim galera A internet Hoje a pessoa gosta de você Amanhã ela te odeia É assim que acontece Eu tô super acostumado Com isso aí É Pra mim não é nenhuma novidade A internet é desse jeito mesmo Hoje a pessoa gosta de você Amanhã ela te odeia Ela quer comer seu fígado Prova disso é que O Carlos Martins Que era um cara Que dizia que gostava muito Do meu canal Gostava da minha pessoa De repente Ele falou assim Uma pessoa muito chegada a você Me disse que você Não é adventista Que você é mentiroso Que você é um monte de coisa E eu não tenho mais como Seguir você E bababá Tá bom cara Vai lá Boa sorte Tudo de bom pra você Seja feliz O que eu posso fazer O que eu posso fazer gente Eu não posso fazer nada Mas enfim Vamos lá Aí vamos lá Teve vários comentários Alexandre Teve aqui o Wilson O pessoal comentando bastante E aí Para a minha Para Enfim cara Não dá pra acreditar Ai 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 Eu fiquei impressionado Quando eu dei de cara Com esse comentário Que vocês estão vendo aí Tá aí ó Leonardo Gonçalves Eu pensei Não Gente Deve ser falso isso aqui Vamos ver se é Deve ser fake Aí eu fui lá Conferi Entrei Que nem eu estou fazendo agora Para vocês verem E de fato É o canal oficial dele mesmo É 1 milhão e 280 mil inscritos É o Lacronal do Esquerdo Gonçalves Que de fato Falou aqui No meu No meu canal Quem diria né Deve estar faltando o que fazer Mas vamos embora Vamos lá Ele disse o seguinte Vamos aqui ao Que ele disse E aí nós vamos Falar a respeito Do que ele disse Você que deve ter criado O perfil fake Do meu tio Sério Leonardo Sério mesmo É isso mesmo Que você acha Não pode ser Você está de sacanagem né Você assistiu a live Ou você escreveu isso Já vou lhe fazer uma pergunta Lacronal do Esquerdo Gonçalves Assim Cara a cara Nós dois aqui Pá Você daí Né E eu aqui Provavelmente Senhor Lacronal do Esquerdo Gonçalves Você não teve paciência De assistir a live Porque minhas lives São longas E muitas pessoas Reclamam A respeito disso Porque eu não tenho O costume de fazer Vídeos pequenos Eu passei a fazer Vídeos pequenos É Após É Ter desenvolvido aqui Um sistema assim De De atenção Para que eu consiga gravar Aquele momento Que eu acho Que vale a pena ser gravado Então eu passei a apenas Publicar Cortes Das lives Mas vídeos pequenos Mesmo Onde eu entro E faço Falo sobre o tema Assim apenas Dez minutos Como a maioria Dos youtubers Faz Eu realmente Não tenho esse costume Por vários motivos É porque Sei lá Eu não me inspiro O suficiente Ou porque Eu não tenho paciência Ou porque eu sou Preguiçoso Para poder editar Enfim Porque eu acabo Tendo que editar Tanta coisa Do meu dia Dia de trabalho Aí eu depois Vou editar Do meu canal Eu fico com uma preguiça Vai dar um desânimo Horrível Acabo não fazendo Mas Fato é que Minhas lives São muito longas Média de uma hora Até algumas De quatro horas Já fiz live De quatro horas Um absurdo Como é que o povo Gosta de conversar Ainda mais Quando eu boto live Essa semana Inclusive vai ter uma Que é a live de O assunto é com vocês Ou aquela Você pergunta Se eu quiser Ou puder Eu respondo Aí é que essas lives Demoram mesmo Que o pessoal Vai conversando comigo Eu me divirto Com a galera Eu leio os comentários Porque é assim Que eu gosto De fazer Live no YouTube Eu gosto de ler Os comentários E aí dos comentários Acabam surgindo Muitos assuntos E como eu sou um cara Muito prolixo Que falo pra caramba Mal de comunicador Eu não consigo Fazer vídeos pequenos Então provavelmente Eu estou assim Fazendo uma análise Que quando você escreve Que eu Que devo ter Feito O perfil fake Do seu tio Pra poder fazer comentário E gravar esse vídeo Eu acho que você Só deve ter lido Sei lá Você só deve ter lido Lá o título Do vídeo E deve ter visto Um pedacinho Muito específico Porque se você Acompanhar o restante Da live Senhor Lacronal do Gonçalves Você vai observar Que eu mesmo Não entendi muito Se aquele perfil Era do seu tio De fato Eu mesmo duvidei Desde o início Até me falaram assim Vai lá Verifica quanto tempo Tem o perfil E nós Fomos lá e olhamos E eu vi que o perfil Existe desde 2012 Aí eu fiquei pensando Quando eu li aqui O seu comentário Mas o Lacronal do Gonçalves Desculpa Você é idiota Pensei na hora Você tem algum Retardamento Você acha que eu ia criar Um perfil em 2012 Esperando chegar em 2022 Pra eu poder Usar esse perfil Fake Pra poder comentar Gente Eu tenho uma bola De cristal Me dê agora Que eu vou descobrir Os números da Mega Sena Pelo amor de Deus O Lacronal Você tá brincando Que argumento Fraco Que você já Começou aqui No início Do seu curto E objetivo Comentar aqui No meu canal Você realmente Acredita que eu criei Um perfil fake Qual o seu problema Eu mesmo Achei muito esquisito Até por conta Do comportamento Do pastor Williams Costa Júnior De não se manifestar Pelo menos Eu nunca vi Não só O Williams Costa Júnior Não se manifesta Como nenhum Dos seus parentes Amigos Companheiros Eles podem estar Incomodadíssimos Dentro das calças Com cada uma Das suas atitudes Que vem Que tem Assim Envergonhado A igreja Adventista Do sétimo dia Envergonhado De verdade Não é que nem O pessoal fala Que eu Leandro Muito Bob Fico envergonhando A igreja Porque o pessoal Confunde um pouco As coisas Quando o ídolo deles O cara O cara O cara que eles Admiram No caso Você Lá Coronado Esquerdão Salves Faz uma coisa Errada Você O arte Trio Quem quer que Seja Esses cantores Da Novo Tempo Quando eles Fazem coisas Erradas Eles não Conseguem entender Que é coisa Errada Por isso que eu Sempre falo Aqui É mais fácil Você enganar Uma pessoa Do que convencer Ela que ela Está sendo Enganada Então Vocês fazem O que querem Aprontam O que querem Curtem perfis Subversivos Se metem No progressismo Da política Dão Cada dia Mais Cada dia Mais Vocês dão Ali Uma Canelada Atrás da outra Em relação A ir Contra Os princípios Da igreja Adventista E do cristianismo Em si Mas vocês São maravilhosos E a gente Que fica aqui Falando Isso aí Está errado A gente É que é errado Mas aí Paciência Tem a ver Com o gado Tem a ver Com a ovelha Tem a ver Com o cordeiro Tem a ver Com o rebanho Que os segue Cada um Tem o rebanho Que merece Eu sempre gosto De dizer Que eu não Corro muito Atrás de quantidade Não Eu prefiro Qualidade Rebanho Muito grande Mas com A qualidade Dessa aí Que fica Assinando Embaixo Endossando Toda Idiotice Toda coisa Errada Que o cantor Ou que o pastor Faz Estou fora Não quero Gente assim Perto de mim Não Eu prefiro A pessoa Que questione Mesmo Que não Concorde Com o que Eu falo Que fala Assim Leandro Peraí Tem coisa errada Que você está Falando Me ajude A entender Quando eu Falo besteira Vocês não Vocês são Os arautos Da verdade Os arautos De tudo Que é maravilhoso Vocês são Os hiper Intelectuais São A nata Da igreja Adventista Sétimo dia Tanto você Lá Cronaldo Que você vive Junto E Tanto isso É a prova Do que eu estou Falando É que Vocês sequer Conseguem Manter Comentários Abertos Nos canais Porque quando Vocês começam A tomar pancada Vocês vão lá E bloqueiam O comentário Quando o vídeo Faz mal Vocês vão lá E tiram o vídeo Do ar Esse vídeo Mesmo em questão Que é O vídeo lá Que você Pagou aquela cena Grotesca De estar junto Com o Caetano Veloso E aquela galera Mimizenta Da esquerda Aqueles artistas Decadentes Desculpa Mas são artistas Decadentes Eles podem ter Sim Uma grande história Artística Na música Popular Brasileira O que for Mas hoje Para mim Eu vejo pessoas Decadentes Que só querem saber De ficar Pegando toda Vergonha Para poder Passar Para poder lutar Contra a tal Lei Rouanet Que eles não tem Mais acesso E você Quem diria Acabou sendo um instrumento Na mão dessa galera Também Só que muita gente Vem falar para mim Que ah não Lá Cronaldo está sendo enganado Não está não Lá Cronaldo só está mostrando para todo mundo quem ele sempre foi Ele mesmo Você mesmo disse isso Leonardo Quando você conversou lá com aquele pastor esquisito do cabelo grande Que tem uma mulher mais esquisita ainda E você dizendo ali naquela entrevista que você sempre foi assim Que você sempre se enganou Que você nunca se sentiu parte de tudo que você representava E você até falou que você é culpado De o evangelho chegar onde está E cara É tanta contradição Porque logo em seguida você diz que você não representa os evangélicos Mesmo que você tenha cantado O quanto é complicado ser um cristão E saber que o cristão é exemplo Mesmo sem o querer Mas você disse lá que não Que você não é exemplo para ninguém Mas você sabe que você é Mas enfim Toda essa bagunça Essa papagaiada toda aí Para no final acabar ficando ruim para a gente Que está falando aqui Olha, vamos ser conservadores Olha, vamos fazer o que é certo Vamos seguir o que a Bíblia ensina Vamos seguir o assim diz o Senhor Olha, essa atitude aqui não é legal Aí a gente vê o Lacronaldo Gonçalves Tendo uma atitude totalmente subversiva E aí o pessoal acha maneiro Mas enfim Paciência Mas aí vem aqui a minha pergunta Eu refaço Sério, Leonardo Gonçalves Você acha mesmo Que eu criei o perfil fake Do pastor Williams Costa Jr Para poder ter assunto para o meu canal? Mano Mano do céu Vê se eu tenho o cara De quem fica marcando live Com Com Gebara Aquela mulher lá que você marcou live Vê se eu tenho o cara De buscar esse tipo de lacração Para a minha vida, cara Mano Eu sou apenas um Zé Palpite Um Zé comentador Comentarista Eu sou Zé Palpite Veio o negócio para mim E eu vou lá e falo E na maioria das vezes eu falo A gente tem que verificar se isso aí é fake news ou não Porque hoje na internet não dá para saber Por exemplo Veio um dos teus seguidores aqui no meu canal O Lacronaldo E ele falou assim E desculpa te chamar de Lacronaldo O Esquerdão Salves É porque não tem jeito Já virou Já virou teu apelido Todo mundo te chama assim Não é falta de respeito não É só porque eu tento levar para o humor também E aí já era Eu estou até tentando te chamar de Leonardo Mas não consigo Já virou Lacronaldo mesmo Quem mandou tu ficar lacrando para cima e para baixo? É igual me chamar só de Leandro O pessoal já me chama de muito love Lá em Colatina encontrei uma pessoa Lá em Colatina Fui lá para Colatina São três horas de trem Daqui da estação Pedro no Lasco Em Cariacica Três horas e meia de trem até Colatina Cheguei lá em Colatina O cara dentro do supermercado Fala muito love Caraca Fui reconhecido Que coisa maravilhosa A internet e o seu poder Mas eu não consigo te chamar de Leonardo Vou tentar Para trazer um nível de respeito à conversa Então Leonardo Assim Eu fico pensando Você acredita mesmo que eu fiz uma conta fake? Tudo bem que aqui você não está afirmando Você está dizendo assim Você que deve ter criado o perfil fake do meu tio Para poder fazer o comentário E gravar esse vídeo Né? Mas aí veio a parte que me deixou um pouco incomodado E aí eu queria dar até a oportunidade O Leonardo de você Ser mais específico quanto a isso aí Dia desse veio uma pessoa no meu canal aqui E para te defender Falou que era uma grande mentira Sobre aquele assunto que eu puxei aqui no canal Sobre um suposto podcast Que ia rolar entre você E uma pastora trans Ele ficou com muita raiva comigo Porque parece que o podcast rolou Lá naquele canal lá do rapaz Que estava lá A notícia dizendo que ia rolar E aí a pastora trans não apareceu Só foi você e o apresentador lá Aí o cara ficou com raiva de mim Bom, então deixa eu deixar claro aqui Que naquele dia eu estava apenas lendo Uma notícia do site Gospel Mais Então assim Se de fato essa pastora trans Foi convidada para participar De um podcast com você A gente nunca vai saber Porque se foi Você nunca vai querer contar a verdade para a gente E se não foi O culpado é o Gospel Mais Eu só comentei Eu só falei Gente, isso aqui se acontecer Vai ser ruim para caraca Olha que absurdo Olha que ponto essa galera está chegando Então vocês tem que parar de confundir Afirmações com questionamentos Afirmações com suposições Em nenhum momento eu afirmei Que você estarei lá Eu apenas li a matéria É assim que funciona o comentarista Eu sou youtuber comentarista, né? Eu sou repórter cinematográfico Não sou jornalista Então eu sempre deixo claro Que o pessoal acha que eu sou jornalista Eu não sou jornalista Eu sou repórter cinematográfico Eu sou um cara que eu tenho capacidade De fazer matéria jornalística Mas eu não posso assinar Por exemplo, uma revista Eu não posso ser chamado jornalista Porque eu não o sou Percebe? Mas eu sou um comunicador Sou radialista Eu sou repórter Então eu me meto mesmo nas paradas E quero E acho muito importante Que todos que queiram Tenham o direito De falar o que pensam Sobre as coisas Então eu quero sempre poder falar O que penso das coisas Inclusive sobre as notícias Que chegam até mim A teu respeito Agora, lá, Cronaldo Se você não quer que eu Ou ninguém fale sobre você Usando aqui Parafraseando as palavras De Xandão de Moraes Cabecia de ovo Não se ofereça ao público Fique em casa Porque aí ninguém vai falar de você Mas como você vai lá Numa ação Numa Fazer um ativismo A favor do meio ambiente Lá em Brasília Pega o microfone E fala boa tarde Boa tarde a todos e todas Mano É claro que alguém Vai ser contra isso Que você fez Da mesma forma Que eu falo coisas Aqui no meu canal E não vai ser 100% Das pessoas Que vão concordar comigo Essa é a beleza Da comunicação Nos dias de hoje Bebê A gente sempre Vai ser contrariado Mas aí o que eu te peço É que pelo menos Faça uma argumentação Faça um contraponto Inteligente Pra poder pelo menos Condizer com quem você Aparentemente É Porque eu já nem sei mais Depois desse teu comentário Será que foi você mesmo Que comentou isso aí Olá, Coronado Ou foi alguém da tua equipe De A sua assessoria de imprensa Porque nem parece você escrevendo Será que invadiram a tua conta? Ah, e mais uma vez Eu dizendo que eu não acredito 100% no que está na minha frente Eu sou um cara muito questionador Muito cético para as coisas Porque vendo você Escrever Nem parece você Um cara tão intelectual Que com a fala tão rebuscada É tão prolixo ao falar E me manda uma dessa Dizendo que eu Que criei o perfil Pô, cara Não Ainda bem que você só questionou Se tivesse afirmado Eu já poderia pedir Por favor Que você provasse isso Na justiça Mas não é o caso Você que está Obviamente você está questionando Você está falando Você que deve ter criado Então você não está dizendo Você que criou É diferente Aí E eu tenho total consciência Da diferença entre um questionamento E uma suposição É a diferença entre Questionamento Suposição e afirmação Mas aí veio uma parte Que me deixou preocupado Você disse assim Mas você já está acostumado A mentir Então não deve doer mais Como assim? Aí eu gostaria de te pedir Lá, Cronaldo Que se você fosse Já que você foi tão homem Tão corajoso Na verdade não tem a ver com coragem Eu estou até sendo idiota Em falar uma besteira dessa Até parece que precisa De ter coragem Para me questionar Olha que idiotice Desculpe pelo termo Usei um termo errado Tem nada a ver com coragem Questionar o Leandro muito love É mais fácil que comprar pão Na padaria É só você questionar Porque eu sou Eu sou um molenga Eu não faço nada Eu do Ai meu filho Eu adoro E eu sempre vou lutar Inclusive para que as pessoas Tenham a liberdade De me questionar De concordar Absolutamente Em nada comigo Eu não vou concordar Nada com o Leandro E eu vou lutar Pela liberdade das pessoas De inclusive não concordar Em absolutamente nada comigo Mas eu fico um pouco preocupado Porque quando você diz aqui Que eu estou acostumado A mentir Eu queria entender O que que te levou a falar isso Porque Como assim Acostumado a mentir A qual mentira Você está se referindo Você poderia ter Essa mesma capacidade Argumentativa De escrever isso aí De me explicar Por que você está dizendo Que eu estou mentindo Que parte que eu menti Né Não sei Vamos lá Vamos fazer uma análise rápida Lá Cronaldo Rapidinho aqui Só para nós dois Um tete a tete aqui Rapidinho Se eu que sou o cara Que estou acostumado a mentir Por que foi você Que bloqueou o vídeo Que as pessoas Estavam discordando Né Se eu sou o cara Acostumado a mentir Por que que quando você Fez a live com a Jebara Aquela freira maluca lá Você não só Não questionou ela Ficou quietinho Quase que Sei lá gente A impressão que dava Que você estava endeusando Aquela mulher Você não questionou a Jebara Aquela live ridícula Que com certeza Os seus parentes Não gostaram Mas não vão Se posicionar Porque eles são discretos Né Por isso que eu achei Tão estranho Quando falaram Quando apareceu lá Que o William Costa Jr Estava dando bronca em você Eu falei Cara isso aqui E se você observar O título da live Quero até ajudar você Que talvez você não tenha observado Mas aqui no título da live Número 176 Aqui do meu canal Se você observar Está escrito assim Ó Vou te ajudar Ó Pastor William Costa Jr Deu invertida em Leonardo Gonçalves Uma pergunta Aí logo depois Para enfatizar a pergunta Eu botei Será? Cara Eu não estou afirmando Eu estou questionando Você sabe a diferença Né Leonardo Português Pô Você é um cara que fala português Alemão Inglês Fala Fala hebraico Peraí mano Você sabe a diferença De um ponto de interrogação Você até esculachou o pessoal Falando É O pessoal não se incomoda Com senhoras e senhores Mas se incomoda Com todas e todos Você fez até uma piadinha Na tua rede social Lembra? Lá esculachando o pessoal Mostrando o quanto nós somos Inferiores A sua inteligência A sua esplêndida Inteligência Leonardo Gonçalves Pois é Então eu acho que você sabe A diferença Quando a gente bota Uma interrogação A gente na verdade Está questionando A gente não está afirmando Então em nenhum momento Eu afirmei que fosse Eu falei que na minha visão Parecia muito que era Porque era uma conta de 2012 Mas em nenhum momento Eu disse que era Tem que saber Vamos ver Eu questionei Mas aí Eu queria entender Se você tem essa mesma capacidade Argumentativa Para poder me explicar Por que você disse Que eu estou acostumado A mentir Ou não Ou só vale Quando é você que escreve Cara Vou falar um negócio Para você Meu canal está aberto Para você Na hora que você quiser Vim aqui Bater um papo Trocar ideia Só que tem que aguentar Porque eu sou debochado Você já viu que eu sou debochado Acho que você também Deve ser também Até porque Esse teu comentário aqui É um baita de um deboche Você dizer que eu estou Acostumado a mentir Em que sentido É Eu costumo mentir Para minha mãe Às vezes Está tudo bem Filho Você está precisando de dinheiro Não mãe Está tudo bem Estou ótimo Estou vivendo bem É uma mentira Mas é uma mentira branca Eu minto para a esposa Você já Você já limpou o banheiro Já amor É daquela mentidinha Agora Como assim estou acostumado a mentir Porque inclusive você disse Que não deve doer mais E aí você completa Espero que você consiga O que deseja O que quer que isso seja Mano Aí eu vou explicar para você Você disse assim Espero que você consiga O que você deseja O que quer que isso seja O que eu quero Vou dizer para você E para todo mundo Que está ouvindo aqui a audiência O que eu quero O que eu desejo É muito simples Que pessoas subversivas Como você Parem de envergonhar Aquilo que a gente acredita Que vocês admitam Que o que vocês buscam É muito diferente Do que o cristianismo ensina O que eu quero também É uma igreja adventista Do sétimo dia Mais justa Uma liderança Verdadeira Que não se aproveite Da posição Que eles estão Para benefícios próprios Ou dos familiares Ou dos amigos O que eu gostaria Que acontecesse É que as pessoas Que devolvem Seus dízimos E dão suas ofertas Nas igrejas Tivessem a mesma vida Boa Que cantores Pastores E líderes Como você E os seus familiares Tem Porque enquanto tem gente Passando necessidade real Fome verdadeira Como tem pessoas simples Como eu Que não consegue pagar O aluguel do mês Não consegue pagar A internet do celular Tem vocês aí Vivendo muito bem As custas Do que a igreja Disponibiliza para vocês O que eu quero De verdade É que a igreja Deixe de ser instituição É isso que eu gostaria Que acontecesse Que acabasse A instituição adventista E que apenas Permanecesse A igreja adventista A fé adventista A religião O amor a Deus E ao próximo E não essa porcaria Dessa mentira Que a gente está vivendo Há centenas de anos Essa boa vida Que fica dando Para pastor Vagabundo Porque tem pastor Que é pastor Mas vagabundo É vagabundo Leandro Então você é contra A instituição Ué Não é óbvio Não é óbvio Do que adianta Ter um hospital Adventista Que simplesmente Abaixa a cabeça Para o estado Lá nos Estados Unidos E vai começar agora De acordo com as informações Aí as notícias A começar a fazer É Operação de mudança de sexo Qual o intuito De um hospital adventista Não tem outros hospitais Para fazer isso Tem que ser o adventista Que se diz um hospital Com princípios cristãos Ou então me explica aí Ô produção Não estou conseguindo entender Ô direção da igreja É isso que eu quero Leonardo Gonçalves É isso que eu busco Agora Aí eu pego Essa mesma pergunta Que você me fez E eu faço para você E você O que você quer Quando você faz A live com a Gebara O que você está buscando Aí eu faço a pergunta Igualzinho a você Espero que A diferença entre você E eu É que não Eu não espero Que você consiga O que você quer Seja lá o que for Eu espero que você Não consiga O que você quer Porque O que você quer Dá para ver O que é E não é coisa boa O que você anda querendo Infelizmente Leonardo Gonçalves Não é coisa boa Bicho Você está Sabe o que você quer Assim Fazendo uma Uma rápida análise Rapidinha Das suas últimas atitudes O que você quer É lacrar O que você quer É subverter O que você quer O que você quer É desconstruir O cristianismo Como ele é É isso que você quer Aí eu faço Uma pergunta para você E agora lá Lá Cronaldo Esquerdão Salves Vai dizer Que você vota No Lula Depois do Lula Ter dito Que é a favor Do Corta a corta De criancinhas No ventre De suas mãos De suas mães Desculpa A classe média Realmente não tem Que ter duas televisões Em casa E aquele papo Do seu candidato Ou ele não é Seu candidato Lá Cronaldo Me ajude a entender Vamos falar Mais abertamente Por que é tão fácil Para mim dizer Que eu sou bolsonarista E é tão difícil Para você dizer Que é lulista Diz para mim O meu candidato É Lula Fala aí para todo mundo Ouvir Leonardo O seu candidato É o Lula Mas semana passada Ele falou Que é a favor De matar as crianças No ventre das mamães E aí Ah mas não tem nada a ver A esquerda Ela não é Em sua totalidade A favor Desse tipo de coisa Mas o seu candidato É Enquanto o meu candidato Que você Em uma certa vez Falou Agradeceu a Deus Por não ter nenhum Bolsonarista Na sua família Lá Cronaldo Lembra disso Que você falou Numa entrevista Eu dou graças a Deus Porque não tenho Bolsonarista na família Ah mas pode ser mentira também Pois é A internet é cheia de fake news Se for mentira Você reclama lá Com o site Que escreveu essa matéria Eu só estou repetindo Que está na matéria Então Você não agradeceu a Deus Que não tinha nenhum Bolsonarista na família Então você é feliz Porque tem lulista Na família Mas engraçado O Bolsonaro É contra Que as criancinhas Deixem de Percam suas vidas Nos ventres das mamães Já o seu candidato Se é que é seu candidato Eu só gostaria que você Pudesse Esclarecer isso pra gente Se você de fato Vai votar no Lula Senhor Lá Cronaldo Bom Todas as suas atitudes Indicam que sim Suas Do pessoal Do adventista subversivo Essa galera aí Que você segue Que é a galera Que segue você Que você segue de volta A sua bolha maravilhosa Bolha fantástica Bolha do Leblon Leblon não que você não mora mais No Leblon Mora em São Paulo Sei lá onde é que você mora lá Zona Sul de São Paulo Zona Norte Como é que é Não Zona Sul é pobre Zona Sul Zona Sul que é pobre Zona Norte de São Paulo Então Lá Cronaldo Fala pra mim aí Cara Você vota no Lula Semana passada ele falou Que tudo bem Tirar a vida das crianças No vento e das mães Falou também Pra poder reunir uma galera aí Uns 50 militantes Mapear as casas Dos deputados Dos deputados Dos parlamentares E ir lá Incomodar As esposas As mães Os filhos Que que é isso É esse tipo de coisa Que você apoia Só pra eu entender Só pra gente poder Conseguir Falar de fato Quem tá do lado certo Quem tá do lado errado Porque olha meu amigo Leonardo Nunca foi tão fácil Escolher um lado E eu garanto uma coisa pra você O seu lado Não é o certo Agora Isso é a minha visão E eu não tenho problema nenhum em dizer Tá Isso é a minha opinião Mas eu refaço a pergunta pra você Diz aí pra mim Pergunta não Afirmação né Afirmação Exclamação Espero que você Consiga o que deseja O que quer que isso seja Foi o que você falou Né Foi o que você falou Espero Que você consiga O que deseja O que quer que isso seja Leonardo Gonçalves Eu Leandro Muito love Não espero que você consiga O que você deseja Porque eu sei O que é que você quer As suas atitudes Deixam bem claro O que você quer As suas atitudes São idênticas Do Instagram Adventista Subversivo As suas atitudes São idênticas A da página Volta Ivan Saraiva Queremos você como pastor As suas atitudes São idênticas Da página do Facebook Volta Luiz Gonçalves Nós entendemos Que o que vocês querem É destruir o cristianismo Como ele de fato é Desconstruí-lo E tornar o cristianismo Não segundo a imagem de Cristo Como deveria ser Cristianismo Não é à toa Que se chama cristianismo Segundo a imagem de Cristo Mas transformar A adoração a Deus E a vontade de Deus Mais assim Na forma Que vocês querem Que ela seja O cristianismo Não é para ser Leonardo Gonçalves Apesar da gente Já observar Que existe Quase que uma religião Das pessoas Que defendem As atrocidades Que vocês estão Não só você Leonardo Eu falo atrocidades No sentido de todo mundo Subversivo geral A galera está Destruindo E desconstruindo O cristianismo E você É um agente Importante no meio disso Agora A minha dúvida é Ainda é uma dúvida Falta pouco Para eu ter certeza É um agente De Cristo Ou um agente Do diabo O que será Que Lacronaldo Gonçalves Hoje é Bom Eu aqui No meu canal Sou chamado de agente Do diabo O tempo todo Mas eu garanto a você O Lacronaldo E todos os seguidores Do Lacronaldo Que com certeza Vão defendê-lo Você jamais vai me ver Subindo num palco De um De uma manifestação A favor do meio ambiente E dizer Boa tarde a todos e todas Para poder lacrar E chamar uma parcela Da sociedade Que obviamente Está com seus neurônios Derretidos Que não conseguem Observar O óbvio Que está A um palmo A frente do nariz Se você vai insistir Dizer para mim Que Lula É a solução Do país Cara Eu nem sei se dá Para argumentar Com você Dia desse Eu fiz aqui Uma live falando Não perca seu tempo Tentando convencer Um esquerdista Ou um subversivo É mas A gente fica com dó São familiares São amigos São pessoas que a gente gosta A gente não quer ver Essas pessoas Caminhando lá Para o caminho Que não está certo O caminho errado Mas bicho Você lacronado É um cara inteligente É um cara Intelectual Que teve todas as oportunidades Na vida E aí você vem dizer Primeiro Essa é a única parte Que eu mais me chateei Nessa história Você está acostumado A mentir Então não deve mais doer Eu queria que você Provasse no que Que eu ando mentindo Seria muito legal Vamos fazer um debate Você fala aqui O que eu estou mentindo Ao vivo E aí Topa? Eu boto você aqui Online A gente vai conversando E você conta para mim O que eu ando mentindo Né? Também não posso dizer Que você mente Leonardo Porque Se tem uma coisa Que você não tem feito Ultimamente É mentir Muito pelo contrário Você está bem assim Descarado mesmo Mostrando Para quem quiser ver Quem de fato você é Bom Né? E eu repito Eu Leandro Muito love Espero que você Não consiga O que você anda Tentando conseguir Nem você Nem toda essa galera Nem toda essa tua trupe Os asseclas Que estão junto com você Nessa subversão Dos valores Cristãos E eu repito Você que está em casa Parem de achar Que cristão Não deve se envolver Com política A política está em tudo E hoje Para quem é cristão Para quem acredita em Deus Não se trata de política Não se trata De esquerda e direita Nós estamos Vendo os últimos dias E estamos conferindo A maior batalha Entre o bem E o mal Só não vê Eu não vou ficar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sinceramente Dizer que eu Boa pergunta Não sei Quer dizer Moral para o cara Eu não sou do partido Parece que o pessoal Deus Vamos lá Butterfly Eu acho que cada região As séclas dele lá Parece uma máfia Aquilo Negócio horroroso O cara lá E forçando Todos os presidentes Das uniões Enquanto ele ia falando Ele ia falando Ele falava assim Eu até lembro Que ele chamou Maurício Lima Na hora Não é não Maurício Posso contar com você Maurício Posso contar com você Fulano É assim que eles fazem A política deles Pô O teu chefe Fala lá na frente De todo mundo Tá todo mundo aqui Todos os Os presidentes de união Associação Todo mundo aqui E o cara chama teu nome Lá da frente Tu vai se levantar Vai falar Não, não, não Não concordo com você não Você não vai fazer isso O cara fazendo assédio Isso aí é assédio moral O cara fez assédio moral Posso contar com você aí Hein fulano Posso contar com você Hein Maurício Lima Claro pastor Pode contar comigo E o que ele fez Nessa data Junto com Ramponha Que é o diretor hoje Da Rádio Novo Tempo Não sei se ele é agora Da TV O Ramponha Eles Acabaram com as Programações locais Das Rádios Novo Tempo Do Brasil Tem agora Um momento De programação local Muito pequeno As rádios Tem um momento Pequenininho mesmo A maior parte Das rádios Do Brasil Estão apenas Transmitindo A rede Novo Tempo A rede de São Paulo E aí entra justamente Nisso que você falou Mimi Acaba Não se respeitando A regionalidade Dos estados Das cidades E aí você fica Tendo aquela coisa Toda televisão Tem a sua programação local Toda TV tem A Novo Tempo Não tem É só São Paulo São Paulo E aí você cria Aquela bolha Essa bolha Que todo mundo Está vivendo Esse mundo Maravilhoso De Novo Tempo Todo mundo acha Que a vida É linda E maravilhosa Do jeitinho Que eles gostam E você Acaba não tendo A sua regionalidade A sua opinião A sua musicalidade regional As rádios Novo Tempo Estão tudo Só transmitindo E é isso Que eles fizeram lá Através de uma votação Que foi mais Uma pressão Que foi feita Aos presidentes De união E associação Não que o Maurício Lima Na minha visão Seja uma boa pessoa Eu não acho Que ele seja Mas isso é uma opinião minha Eu acho ele Uma das piores pessoas Que eu tive o desprazer De conhecer Na época que eu trabalhava Na Asis Eu fazia de conta Que ele era legal Como todo mundo Porque eu precisava Manter meu emprego Mas eu acho O Maurício Lima Uma das piores pessoas Que eu conheço Até por conta De ele ter ficado Do lado do malvadão Em relação a tudo Que o malvadão Fez comigo E ele levantou Uma palha Para falar Para o malvadão Para de fazer isso Cara Isso não é bom Isso só mostra Que eles são todos iguais Então para mim Malvadão Maurício Lima Ayrton Killer Que hoje não é mais Presidente da igreja Graças a Deus Mas o Stanley Arco Também não está Fazendo nada de melhor Sinceramente Na minha visão Não está fazendo nada melhor Que a igreja Continua indo A passos largos E participando De cada vez mais coisas Que a gente não concorda Esse mês mesmo Agora de abril A deputada lá de São Paulo A deputada Damares Alves Damares Silva Damares A deputada estadual De São Paulo Fez lá um encontro Ecomênico Negócio lá Esquisito Liberdade religiosa Junta lá Uns negócios esquisitos Está lá Está Maurício Lima Junto Essa semana Estava lá Maurício Lima Até recebi um negócio Aqui Claro que eu não vou dizer Não sou eu que estou falando Então é a fonte Que mandou para mim E a gente tem que Respeitar as fontes Tem que guardar O sigilo da fonte Mas uma fonte Mandou para mim O seguinte Só para vocês sentirem Não vou botar na tela De jeito nenhum Aqui Mas vou ler Aqui para vocês Ó 200 milhões Eu achava que era 10 Olha como eu sou bobinho Olha como eu sou bobinho 200 milhões de reais De rombo Nas contas do Unaspe 60 milhões De rombo Nas contas Da União Central Brasileira Da Igreja Adventista Com sede Em Arthur Nogueira Nas barbas Do Unaspe Engenheiro Coelho E 5 milhões Estão supostamente De acordo com a fonte Diz que 5 milhões Uma denúncia grave 5 milhões Via Caixa 2 Na campanha Da tal Damares Será que isso é verdade? Um questionamento Aqui importante E que hoje É a deputada estadual Adventista Em São Paulo Ela que venceu Em 2018 E já concorrendo A reeleição Aí disse ali Que quando Então o presidente Pastor Domingos José de Souza Foi retirado Da presidência Da UCB Após denúncias De falcatruas Maracutaias De ordem moral Tudo isso aqui É a fonte que está dizendo Não sei de nada disso Deixar claro aqui Que eu não sei De nada disso Mas Estão dizendo aqui Ele então Ganhou emprego De assessor E chefe de gabinete Da deputada Damares Na Assembleia Legislativa Paulista Bom Se esses fatos São reais Gente No mínimo Deveriam ser apurados Então a gente Fica observando Tudo isso aí Os caras estão mais Preocupados em tirar Emprego Porque foi o que aconteceu Quando as rádios Novo Tempo Elas se tornaram Rádios De programação Apenas de rede Muitas pessoas Perderam seus empregos Ah Leandro Mas foi feita Uma promessa Que seriam realocados Para outras áreas Da igreja Pô Mas o locutor Ele nasceu Para ser locutor Minha gente Tem uma locutora Aqui no Espírito Santo Que hoje Ela trabalha na Adra Vou falar o nome dela Para não constranger Mas tem uma locutora Aqui do Espírito Santo Que hoje Ela trabalha na Adra Aqui do Espírito Santo Mas pô O que ela gostava De fazer Era ser locutora A menina estudou Para ser locutora Ela amava ser locutora Hoje ela é recepcionista Na Adra Sei lá Não sei se é recepcionista Se é Não diminuindo O cargo de recepção Não é isso Só estou falando Que a pessoa É que nem eu Eu gosto de trabalhar Com mídia Com comunicação O cara vai me botar Para trabalhar Como vendedor De plano da Adra Vendedor não é Não é vendedor Não é venda que faz Atendente de telemarketing Para poder pedir ajuda Para a Adra Pedir doações Para a Adra Pô Não é o que eu faço Não é o que eu queria Para a minha vida Aí está lá o locutor Que viveu a vida inteira Como locutor Tendo a oportunidade De ser locutor Da novo tempo Aí veio o Ertel Kühler Junto com o Ramponga E acabou com as programações locais Muitas rádios Inclusive Até fecharam Fecharam suas portas Porque não tem mais Departamento comercial Não tem mais como Criar salário Para os locutores Enfim A Rádio de Vitória Ficou horrível Era a rádio mais importante Aqui do estado Teve um ano Que quando eu trabalhava Eu trabalhei seis meses Na Rádio de Vitória Trabalhava à noite E assim Eu era locutor da noite Até o Carlos Veríssimo Que hoje é um locutor Da Rede Novo Tempo A voz padrão Da Rede Novo Tempo O Carlos Veríssimo Gente boa demais Eu peguei o horário Que era dele Ele foi para amanhã Foi feita essa mudança Na época E aí eu fui trabalhar Na Rádio Novo Tempo E nessa época A Rádio Novo Tempo Aqui em Vitória Ela chegou a ficar Em primeiro lugar No Ibope Ela era primeiro lugar No Ibope Aqui de Vitória A rádio mais ouvida Do estado Olha que fantástico E não era no segmento religioso Era primeiro lugar No Ibope Na frente de todas As rádios Inclusive A frente das rádios Seculares Aqui em Vitória Isso aqui não é Eu estou contando historinha Para você Não estou contando É verdade Apesar que o Leonardo Gonçalves Diz que eu sou acostumado A mentir Mas é verdade Tá gente Depois você pode perguntar Para quem mora Aqui em Vitória A Rádio Novo Tempo Músicas apenas Da Novo Tempo É o que É um tipo de doutrinação A gente não pode gostar De música de outros cantores Por quê? Porque eles estão Ah já sei Porque na concepção Do Ayrton Keillan Então as pessoas Estão perdidas O Marquinhos Gomes Ele não vai para o céu É porque O pessoal fala Que eu julgo muito Mas essa galera Gola de julgar Então você entende Mimilitaif Eu contei tudo isso Para você Por conta da sua pergunta Para você entender Que o pessoal Está preocupado mais É com grana Com satisfação pessoal Com política Com conseguir emprego Em gabinete Claro que isso Eu não posso afirmar Isso aí É a fonte Que disse Mas está vendo Toda essa situação Que está nos bastidores Acontecendo Tem muita coisa suja Acontecendo Mas aí a gente questiona E a gente é que é Filho do capeta Eu não gosto Desse negócio De padrão De mensagem Pautada Não acho legal Acho que O cristianismo Está perdendo muito Porque as pessoas Não estão mais falando O que vem do coração Não estão falando O que pensam Essa que é a verdade Aliás Teve algum tempo Que o pessoal falava Nem estou lembrando mais Vamos embora A Joanice Martini Vocês viram o sambinha Do grupo Nova Voz Eita Joanice Eita Esse papo aí não Joanice Está bem longo Deixa quieto Já passou Já foi Salve para o Love Leonardo Vieira Falou assim Léo de Goiana Grande abraço Para você Vamos lá Enilton R Filho Emito Enéas Depois Mais tarde Luizão Pereira Na semana de oração Da minha igreja O pastor não está Seguindo o sermonário Padrão Opa Daí está aí a resposta Para você Viu Mimi Não é obrigatório O pessoal não precisa seguir Vai decisão de cada um Vamos lá Picles Adventista Leandro Poderia mandar suas lives Como é que é Poderia mandar suas lives Do conservadorismo Na quinta-feira Quarta é dia de culto Beleza Pode deixar Mas Espera aí Hoje é quinta Pode deixar Vou fazer isso Valeu Obrigadão Wilson Tomé Fala Leandro Boa tarde Wilson de Mogi das Cruz Abraço para você Mário Sérgio Coelho Batista Fala Leandro Leandro Gonçalves Pouco Love O que você acha Do ex-presidiário Nove Dedos Entrar na justiça Para ninguém chamar ele De ladrão nas ruas E tirar os outdoors Caraca Mário O que que eu acho Dessa tua pergunta aí Do ladrão de nove dedos Estar entrando na justiça Para o pessoal Não chamar ele de ladrão Olha Vai ter que prender Mais da metade Da população Ô meu amigo Quer tapar o sol Com a peneira Né queridão Ô Lula O companheiro Tem que dizer pra você Que eu não quero mais Ser chamado ladrão Agora eu quero Ser chamado de mito Ô aí não dá né Ô Lulão Aí eu vi essa notícia Aí hoje de manhã Eu falei assim Caramba o cara Que passou ontem Nos pingos nos is Ontem eu não pude assistir Hoje de manhã Eu tava vendo Alguns trechos Dos pingos nos is E tava aí Essa matéria Sobre Pessoal comentando Falando O cara quer tirar E aí o Augusto Nunes Ele falou Um negócio Tá interessante Ele falou assim Mas o Lula O Lula Ele tem que entender Vai fazer o que? Vai calar a voz De todo mundo? Isso Isso é algo espontâneo É espontâneo O Lula Porque é espontâneo Não é Não tem aí O Bolsonaro não tá pagando ninguém Pra botar outdoor Cara Isso aí é a galera Aqui mesmo que perde casa Tem um outdoor aqui Chamando o Lula de ladrão E mais na frente Tem um também Chamando o Bolsonaro De genro emicida lá Então tipo assim Cara As pessoas estão se manifestando E quem tem dinheiro Tem lá As associações Os grupos de pessoas Que simplesmente Decidem juntas Colocar um outdoor Lá Eu acho que se você Proibir isso Se a justiça For lá e proibir E mandar O que é diferente Da justiça eleitoral Que proíbe A antecipação De propaganda política Porque isso daí Já é uma lei Eu também não concordo Porque antecipação De propaganda política Olha que absurdo Terei então que parar Com as conversas de bar As conversas de De futebol Porque o pessoal hoje Fala de política O tempo inteiro Então vai fazer o que? Quer propaganda Antecipada política Maior do que As nossas conversas Por aí Nosso boca a boca Mas assim Eu acho que isso é censura Simples assim E outra Censura de um fato Porque o Lula É ladrão Ele é ladrão A gente sabe disso Condenado Em todas as instâncias Ele é um ladrão Descondenado Porque houve uma manobra Absurda Feita lá pelo senhor Fachin Lá no STF Simples assim Ele é um ladrão Gente Pelo amor de Deus Então Além de você Você está censurando Você está fazendo ainda pior Porque você está censurando A verdade A gente está vivendo em momentos muito sombrios Em que dizer a verdade Passou a ser Uma possibilidade de crime Olha aí você Querido Veja bem E ainda me vem um Artuzinho Artulira Aquele covarde Um covarde Que está Esse está com o rabo preso Lá no STF Gente Pelo amor de Deus Já foi votado A PL 2630 Na semana passada Não passou a urgência Não foi aprovada E o Xandão O Xandão Chamou o Artulira Olha gente As coisas não estão mais acontecendo Escondido O Xandão Vamos falar do Xandão O Alexandre de Moraes O ministro do STF Ele lançou uma nova fase Da política brasileira Que é fazer as coisas Na cara de todo mundo E ponto final E se alguém questionar Pô Alexandre O Putin pegou o telefone O Putin pegou o telefone Falou assim Xandão Pô Xandão Tu está pegando pesado aí O Xin Bontim Lá da China Xin O chinês Está ligando para ele Falou Pega leve Xandão Assim não dá Está censurando Está censurando O pessoal lá da Coreia do Norte O Xin Jinping Está ligando para o Xandão Falou Xandão Xandão pega leve Né Xandão Pega leve Que está censurando muito Né Xandão O cara está Então tipo assim Isso tudo é censura Mas que censura É uma censura Muito específica É para calar a voz Das pessoas Calar a voz Da população Impossibilitando as pessoas De pensarem por si mesmas De terem a condição De escolher O que é melhor Para o seu país Para a sua nação Mas eu tenho uma notícia Ruim para dar para o Xandão Xandão não adianta Você pode Pode ó Você pode bloquear O Telegram Você pode pedir Exigir que as redes sociais Bloqueiem tudo Que a gente fala O povo vai encontrar Sempre uma forma De falar Porque o povo Não vai se calar E eu acho que quanto mais Se cutuca o povo Mais ele reage É a minha visão Disso aí Quanto ao ladrão De nove dedos Cara Isso é mais do que censura Isso é Calar a verdade E é o que mais Está acontecendo No nosso país Né A nossa verdade Está sendo calada Diariamente Eu queria só entender Por que o Arthur Lira Vai recolocar em votação A PL 2630 Sendo que na semana passada Já foi colocada E já foi negada A maioria já disse Não, não queremos Essa lei da fake news A gente não quer A gente quer ter liberdade E aí ele vai colocar de novo Eu queria que ele tivesse Essa mesma pressa Em pautar, por exemplo A reforma A reforma administrativa Né Em pautar Assuntos que vão ajudar A população brasileira Ele não tem essa mesma pressa Agora o Xandão Chamou o cara no canto Para bater um papo O cara já vem de novo E disse ainda Vai trazer a votação E ela será aprovada Estou ficando com medo Gente Talvez na próxima live No próximo vídeo A gente já não possa falar mais nada Eu vou ter que ficar aqui Ensinando receita de bolo Para vocês Porque a censura está aí Né E tudo começa Pelos interesses Daqueles que querem Que o poder mude E mude para as mãos Do candidato Do Lacronaldo Gonçalves Gente Para para pensar Por que tanto interesse De colocar o Molusco De novo no poder Ah meu filho Abre o olho gente Vamos abrir o olho hein Tá aí O golpe tá aí Cai quem quer querido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos lá Salve Leandro Clóvis Almeida Tá por aqui O Gabriel Chama o Manato Opa Chama o Manato O Manato É o candidato Do governo Aqui O candidato Com apoio do governo federal Aqui no estado Para quem está de outro estado Não está entendendo nada Eunice Brum Ô minha irmã Tudo bom Quanto tempo Olá Leandro meu amigo Boa tarde Para você Sua esposa Saudades Abraço para você também Minha irmã Eunice Silvana Sena Você é adventista do sétimo dia Sim ou não? A resposta para essa pergunta Eu dou agora Então eu estou meio Semi adventista Eu sou um adventista Na fé E na crença Mas eu não Vou ser bem sincero Para você Silvana Hoje Eu não faço a menor questão De congregar Dentro dos templos Não faço questão De congregar De estar perto das pessoas Porque ficou cada vez Mais difícil para mim Tendo em vista as decisões Que eu tomei na minha vida De me posicionar Da maneira que eu me posiciono Em relação à liderança Da igreja Então para mim É muito ruim Ir para a igreja E você ficar sendo olhado Do jeito que eu sou Mas de vez em quando Eu vou à igreja Eu sento lá Na igreja de Vila Velha Na igreja de Vila Velha Que eu frequento Eu vou lá Para a galeria Fico lá atrás quietinho Ninguém nem observa Que eu estou lá É só na saída Que alguém me vê Eu vou Eu gosto muito De cultuar a Deus Mas às vezes Eu prefiro cultuar em casa É mais ou menos isso Tá bom Silvana? Mas isso é muito importante Saber se eu sou adventista Ou não Nossa gente Isso é muito importante Porque isso muda Tudo Se eu não for adventista Então eu não tenho Direito de falar Não tenho meu lugar De falar Não é Silvana? Deve ser isso Muito bem Pix Adventista O Pix Adventista Falou sim Ele é adventista Obrigado aí Eu sou adventista Vamos dizer que eu sou Um semi-adventista Em outras palavras Eu sigo a fé adventista Mas eu não faço A menor questão da instituição A instituição me envergonha Muito hoje Em todos os sentidos Novo Tempo Hospital Adventista Escola Adventista São maravilhosos São todas as instituições Fantásticas Muito maravilhosas Maravilhosas mesmo No seu cerne No que eles foram Essas instituições Foram criadas Para ser Infelizmente Elas não são Hoje O que elas foram Criadas para ser E isso me entristece Vamos lá Cleonice Nicolac Boa tarde Leandro Vou ter que Descordar de você Não acho que Leonardo Gonçalves E nem ninguém Seja nata da igreja A única nata É Jesus O resto é resto Esse Leonardo Sempre gritou Muito ao invés de cantar Tá certo Minha amiga Cleonice É a opinião dela aí Então tá bom Já tá anotado aqui Que você discordou de mim Cantar bem É transmitir a mensagem Em boa dicção Mas a moda do cantor A gritar Para mostrar Quanto ele alcança Não é bonito O Leandro Sendo ou não adventista Aí foi aqui O Mimi tá falando Leandro Sendo ou não adventista Oficial Não importa O que importa é ser cristão Muito obrigado Eu penso assim também Infelizmente As pessoas acham Que ser membro oficial Salva Nossa isso é péssimo Vamos falar a verdade Olha a pessoa Que acha que ser De uma determinada Religião salva É péssimo É de uma Desculpa a palavra É de uma imbecilidade Você agregar A sua salva Você ligar Não desculpa Você ligar A sua salvação A uma placa de igreja Mas é de uma imbecilidade Tamanha imbecilidade Gente É só você ver As igrejas aí Ruindo Igrejas inteiras Ruindo Escândalos Sabe Tanto de vergonha Que tem acontecido Pastor aprontando Cada vez mais Ô gente Ser cristão Não tem nada a ver Com placa de igreja Agora É necessário Se congregar Junto aos servos De Deus É bom Viver em Comunidade cristã Claro que é Mas você não pode Defender o erro Da comunidade Nem da pessoa Você tem que defender A Cristo Não a Cristo A pessoa de Cristo Porque ele não precisa De defesa Mas aquilo que Você representa Em relação a Cristo Também vai ficar por aí Ah eu sou defensor De Cristo Por favor Cristo Não precisa Da sua defesa Né querido Mas é defender O princípio Né O que significa Ai Obrigado aí Mimi Nossa Infelizmente as pessoas Acham que ser membro oficial Salva Isso é ruim Somos considerados Legalistas Por causa disso É verdade Pelo amor de Deus É um absurdo O comentário Do Jader Santos Foi fake também Cara não Então Eu vi o comentário Do Jader Santos Depois Mas também estou achando Que é fake Eu acho que foi fake Foi a mesma pessoa Que fez lá O fake Deve ter sido Deve ter várias contas Desde 2012 O ruim é o Leonardo Achar que fui eu Que fiz É de uma Nossa Bicho É de um Ei Mabelo Então está muito fraco Isso aí Eu né Eu Eu não tenho mais nada Para fazer na minha vida Fala sério Picas Adventista Sério Eu me pergunto Por que ele Não escreve Usando letras Maiúsculas Entendi Que aí ele estaria Gritando Agora que entendi Mimi O Leandro Quadros Falou também Sobre essa live Do Leonardo Gonçalves Ele bateu de frente mesmo Que bom Parabéns ao Leandro Quadros Não sou muito fã Mais do Leandro Hoje eu não sou muito Mais fã Do Leandro Quadros Já fui Hoje Mas é uma questão pessoal Mas acho ele Um cara fantástico Muito inteligente Mas é que Assim Vive na bolha também Essa galera vive muito Nessa bolha deles Né galera Essa bolha da nata Da Novo Tempo Apesar de não ser mais Da Novo Tempo Sei lá como é que está agora Nem me interessa Para te falar a verdade Mas enfim Eliane Oliveira Gente Isso é sério Cirurgia de mudança de sexo É fia Pior que é sério Pior que é sério Dá uma pesquisada Você vai ver Eu andei lendo Alguma coisa Vou até trazer aqui Para uma live No futuro Para falar mais a fundo Sobre isso Fiquei Meio chateado com isso Mas não é nem Muita novidade O Eliane Sabe por quê? Porque por exemplo Uma das Um adventista Muito conhecido O pessoal chama de Dr. Blood Red Blood Eu li Esses dias sobre isso Esse dia não Tem um tempo já que eu li Acho que até mais de anos Sobre a quantidade De crianças Assassinadas No ventre das mamães Aquela palavra proibida Que um cara Que é adventista Dono de clínicas Lá nos Estados Unidos Que faz Que é um dos caras Que mais fez Essa prática E é um cara adventista Que inclusive Faz doações Em dinheiro Para a igreja E a igreja Chama ele de Personalidade adventista E tal E é um cara Que é a favor Do que o Lula Também é a favor E provavelmente O Leonardo Gonçalves Também deve ser Porque Eu estou aqui pensando Estou me questionando Aqui Ué Leonardo Gonçalves Você acabou de ser pai Você acabou de ter um filho Que Deus abençoe muito A sua família E seu filho Isso aqui não é Nenhuma pressão E nem estou querendo Colocar Nem sua família Nem seu filho Numa situação de Até porque eu não estou Expondo aqui foto Nem nada Eu só estou falando Que você é pai De família agora E você é a favor De uma política Progressista De esquerda Que tem o seu líder Dizendo nas redes sociais E para todo mundo ouvir Que ele é a favor Disso Depois ele vai lá E diz que não Que ele não disse O que ele disse E o Bolsonaro Está falando fake news Mas tem um vídeo Lá falando O problema é que Esses políticos antigos Eles acham mesmo Que a gente cai Nessas ladainhas deles Eles acham que a sociedade É imbecil Subestimam Constantemente A inteligência das pessoas Não tem outra explicação É horrível Isso aí É horrível 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 É horrível É feio Mas enfim O pessoal do Denúncia Salt Falou Fico indignado Eu fico indignado Com alguma Alguma o que? Bom Tá bom Isso que você falou Sobre os hospitais adventistas Também está acontecendo Com todas as igrejas Inclusive católicas Estão se dividindo Por causa da teoria Da libertação E afins É triste Muita gente Tá sabendo disso aí Tá A Eliane Oliveira O que ele deve sentir Falta é do glamour Mundano Minha opinião É a opinião Da Da Eliane aqui Denúncia Salt Falou assim Agora ele continuou Eu fico indignado Com algumas coisas Que acontecem No Salt Estão formando Pastores que não tem voz Se abrir a boca E falar algo Contra o sistema É ameaçado A ficar sem chamado Mas o Denúncia Salt Isso daí Sempre foi assim Não é só agora não A igreja adventista Não é uma democracia Nunca foi A gente que tinha Essa Essa ilusão A gente foi iludido Na história da igreja Que a igreja adventista Era democracia Nunca foi A igreja adventista Não é uma democracia Ela tem inclusive Um formato de governo Chamado Representativo É Presidência Eles são presidencialistas Mas é Um governo Representativo Ou seja Explicando rapidinho Aqui em miúdos Para vocês Tem os delegados Que a igreja escolhe Um cara que representa Todo mundo É tipo uma pesquisa Sabe essas pesquisas Do Ibope Que os caras Entrevistam Duas mil pessoas E eles querem dizer Que duzentas Mais de setenta milhões De brasileiros Pensam igual Porque eles entrevistaram Duas pessoas Eu nunca achei Que esse tipo de pesquisa Fosse boa Mas eles dizem que é Ah não Porque a gente Entrevistou Eu acho muito melhor As pesquisas Que você faz Na rede social Por exemplo Eu tenho um milhão De pessoas Que me seguem Eu vou lá E faço uma enquete Quem me deram Não tenho Mas eu estou dando um exemplo As pessoas fazem direto Os jornalistas As personalidades políticas Os comentaristas Eles vão lá E fazem uma enquete Na internet Você votaria no Lula Ou no Bolsonaro O Bolsonaro ganha disparado O próprio Guga O Guga não O Guga é o filho Nossa gente Eu detesto assim Ouvir a voz daquele cara Porque ele não é jornalista Aquele cara é um militante Tão doente Você para pra ver O morning show O comportamento Daquele cara É horrível Não dá pra Olha mano do céu Como é que um homem daquele Tem emprego Ele comenta É comentarista Tem emprego na Jovem Pan E eu estou aqui Sem pagar meu aluguel Desculpa Eu sou mais inteligente Que o Guga Noblar Por favor E pelo amor de Deus E mesmo sendo bolsonarista Eu saberia Diferenciar militância Com fato O cara não consegue Mas voltando aqui O pai do Guga Noblar É o Noblar lá O Noblar pai O cara Toda vez que faz Uma enquete De votação Uma enquete de eleição Nas páginas sociais De redes sociais dele O Bolsonaro ganha E é Uma página De um esquerdista O Noblar A família Noblar É uma família esquerdista Certo? Então assim Eu prefiro acreditar Nessas Nessas consultas públicas Porque esses Esses ibopes Esses ipesp Esses Que eles fazem Você vai lá Faz a A pesquisa Com duas mil pessoas E você está querendo dizer Que essas duas mil pessoas Representam toda a população brasileira É claro que não Gente É claro que não Então Eu acho que A representatividade Na igreja adventista Também não funciona Porque você escolhe Um delegado Você concorda comigo Que é muito mais fácil Um presidente corrupto De uma associação Como aconteceu aqui na Asis Que o malvadão Se reelegeu Três vezes Pô O cara Péssimo presidente Com problema Com um monte de gente O funcionário Com raiva dele Processo na justiça Pô O cara Vagabundo E se reelegia Por que? É muito mais fácil Você comprar Um número menor De pessoas Você comprar A opinião De um número menor De pessoas Então se você tem aqui 25 mil membros adventistas No sul do estado Espírito Santo Mas você só tem 300 delegados Que representam Esses 25 mil É muito mais fácil Fazer esses Esses 300 delegados Concordarem Que aquele presidente Que mesmo sendo Um bosta Tem que ser reeleito Aí tem lá Quadrenal Que eles recebem Presentinho Mochilinha Garrafinha Não sei o que Faz aquele vídeo Aí o malvadão Vem dentro do tanque Batmau chorando Aí o pessoal Vota Cara Mano É É um show De horrores As quadrienais Na minha visão É um show De horrores E eu fico muito triste Porque eu mesmo Fiz parte de duas quadrienais E eu inclusive Colaborei Para fazer Esse show De horrores Porque era meu trabalho Montar lá o cenário Iluminação Som É Ensaiar peça O caramba E quatro Tudo para ficar lindo Lá para os Para os delegados Os anciões Os delegados Para poder votar de novo Naquele presidente Bosta Que estava lá na frente Infelizmente é assim Então a igreja Medita nunca foi Uma democracia Nunca foi Então não fique se iludindo Denúncia Assalte Que Que isso está acontecendo Só agora Que os pastores Que estão se formando Eles não podem ter voz Os pastores Nunca puderam ter voz Funcionário Nunca pôde ter voz Obreiro Nunca pôde ter voz Porque se fala Se fala muito Acontece que nem aconteceu comigo Perde o emprego Meu irmão E não consegue nem pagar aluguel O pessoal quer manter seus empregos Quer manter sua vida tranquila Não Não acho que seja errado Eu não condeno Os funcionários Da associação Suspírito Santense Que eram meus conhecidos Meus amigos Eu acho que eles tem que manter Seus empregos mesmo Eles tem família Para sustentar Deixa os burros Feito eu Falar demais Que aí eu perco o emprego E eu fico aqui Sofrendo Tá? Ótimo Vocês estão certos Tá? Estão errados não Mas que a igreja de meditão Nunca foi uma democracia Nunca foi Isso aí Né? Né? É... Eu discordo de você Cara A igreja não tem formado Pastores corruptos Né? Ela sempre formou Pastores corruptos Só que Eles eram Minoria Hoje Parece que está Virando mais Né? É isso Eu só acho que Só acho que Eles estão assim Em maior número É isso que eu estou falando Tá? Vamos lá Lucas Medeiros Acho que ele vota No Ciro Gomes O Leonardo vota No Ciro Gomes É porque também Não dá pra dizer Que vota no Lula Né? Depois do que o Lula Falou, né? Tem que ser no Ciro Vão dar uma escapadinha Mas o Ciro Vai ser o nome da esquerda Tá? O Ciro vai ser o nome da esquerda Porque o Lula O Lula acabou O Lula foi o melhor Cabo eleitoral Do Bolsonaro Na semana passada Tudo que ele falou Só ajudar Ele só ajudou A eleger o Bolsonaro Agora o Cirão da massa Tem que entrar mesmo Mas Cirão não vai ganhar também não Na boa Vamos lá Marivaldo Nogueira O Lacronaldo só topa debate Com o povo esquerdista E os deixa falar à vontade Aí não é debate É live de admirador Não gosta de ouvir a verdade Eu concordo Porque ele costuma bloquear Os comentários Então já mostra que ele não gosta Ele não está acostumado A rejeição Leonardo Gonçalves Vou lançar um curso Sou muito babaca Eu sou idiota Lacronaldo Gonçalves Vou lançar um curso Especialmente pra você Lacronaldo Gonçalves Se liga É o curso de Aprenda a ser rejeitado Sem bloquear os comentários É isso mesmo É um sucesso Esse curso Inovador Aqui no canal Do Leandro Muito Love Leandro Muito Love O canal da liberdade de expressão Deixa eu falar uma coisa Pra você Leonardo Gonçalves Você está triste Você está arrasado Você está com o coração doendo Quando você abre as suas redes sociais E percebe a quantidade de pessoas Que estão desprezando as suas atitudes Você está muito chateado Porque ao abrir o seu canal no Youtube Você observa a quantidade de pessoas Que não curtiu aquele vídeo Que você achou que ia lacrar, Leonardo Venha para o curso do Leandro Muito Love Aprenda a ser rejeitado Sem bloquear os comentários Olha Promoção especial Apenas R$19,90 por mês Menos do que um lanche do McDonald's Vem pra cá aprender a ser rejeitado Sem bloquear os comentários Aí pronto Vou lançar esse curso Porque pensa num cara que é rejeitado Sou eu E eu não bloqueei comentário Eu só bloqueei a pessoa Quando a pessoa passa do limite Bom, vamos lá Valeu Marivada Abraço a você Leandro, quero agradecer mesmo Desde sua última live Saímos de 90 seguidores E fomos para 300 Caraca, bicho Valeu Tamo junto Mais uma vez, pessoal Siga o Picles Adventista Essa página é muito boa Lá no Instagram Butterfly Beauty Recebeu R$50 mil Para participar de evento do PT Muitos falaram na internet É, eu vi essa matéria aí Butterfly Mas eu não sei se é verdade E mais uma vez É mais uma forma da gente questionar E aí, Leonardo Gonçalves Venha a público e diga Você recebeu R$50 mil Para participar do evento do PT Ou você vai bloquear os comentários É só um questionamento Muitos falaram na net Qual o problema? É só trabalho Para ele é pouco isso Pô, bicho Caraca Aí continua aqui o comentário Então, Leandro Resumiu Está se mesclando Com quem não agrega nada Gente, se me dessem R$50 mil Para participar de um evento do PT Eu não iria Do PT não Mas se me dessem A passagem e a alimentação Para participar de um congresso Da direita Em qualquer lugar do país Eu iria Eu não precisava receber nada Porque até hoje No Espírito Santo Nunca teve um congresso Eu queria saber Quando é que vai ter um congresso Aqui com presenças ilustres Pessoas Palestrantes legais Tipo, trazer aí Gustavo Gaia O próprio Eduardo Bolsonaro Trazer o Nicolas Ferreira Até hoje Aqui no Espírito Santo Nunca teve Um congresso De direita Aqui no Espírito Santo Eu queria saber Quem vai fazer Contem com o meu apoio Tá? Ô Alexandra Silva Minha amiga aqui Do podcast Lovecast Quando é que vai ter Um congresso de direita Aqui? Fala com o Capitão Assunção Aí o pessoal pra organizar Um evento Chamar o pessoal Pra poder organizar Um evento aí Pedir ajuda O pessoal Chamar, convidar aqui Eduardo Bolsonaro Pra poder ver esses caras Falando Eles tem tanto pra falar Pra gente A gente tem tanto Pra aprender com o Nicolas Ferreira Essa galera é tão boa De palestra Gustavo Gaia Pô, aqui no Espírito Santo A gente tá abandonado Cara A direita aqui no Espírito Santo Tá abandonada Eu não aceitaria 50 mil pra ir Num evento do PT E olha que A minha dívida hoje Ela está totalizando Minha dívida hoje Pra poder Eu conseguir dormir Em paz Conseguir botar Minha cabeça no travesseiro E dormir Ela está totalizando 63 mil reais Já pensou? Se me oferecessem 50 mil pra ir Num evento do PT Eu já resolveria Minha dívida Mas eu não iria Porque vai contra Tudo que eu acredito E dinheiro Não me compra Querido Não estou à venda Vamos lá É... Pá, 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 pá Cleonice Nicolac Leonardo Gonçalves Leonardo Gonçalves Está usando tudo isso Para... Eita, pulou aqui um bagulho Que eu perdi Gente, vocês estão falando Pra caramba Eu só vou sair daqui amanhã Pelo jeito que vocês estão aqui Mas vamos lá Leonardo está usando tudo isso Pra chamar atenção Está conseguindo Porque cantar Ele já não consegue mais Ah, consegue sim Só não... Enfim Salve, Leandro Sou... Sou da Zona Norte de São Paulo Brasilândia E nem sei se lá Cronaldo pisaria Nessas quebradas É mais um lacrador Fanfarrão Ah, então Eu que não sei mesmo Onde é que é a Zona Norte Zona... Qual é a área boa aí, cara? Que é onde ele mora, né? Não é Zona Norte? Zona Oeste? Como é que é? Butterfly Beauty Entretanto, agora Vos escrevo Para que não Vos associeis Com qualquer pessoa Que afirmando-se irmão For imoral Ou ganancioso Idólatra Ou caluniador Embriagado Ou estelionatário Diz a palavra de Deus Assim diz o Senhor Não se... Então, galera Não se associem A gente assim Acho que a prima dele Está apoiando ele A prima dele Está apoiando ele Só ela? Vamos lá No caso O Ciro Ou o Leonardo Com pessoas assim Não deveis sequer Sentar-se Para uma refeição 1 Coríntios 5 Versículo 11 Continuando o versículo Que o Butterfly Beauty Começou a escrever ali em cima Marcel Deio Carbonari O Lacronaldo Não tem cacife Para debater Qualquer assunto teológico Eu também não Só deixando claro aqui Que eu sou péssimo Nisso aí Quando você questiona Ele E bate de frente Ele silencia Desconversa E se resume A curtir comentários Dos seguidores Puxa saco Eita Então, no mínimo Você já tentou Dar umas Paradas lá Mas, gente A esquerda É muito assim Se vocês observarem Eles tem uma tendência Muito comum A galera da esquerda Ciro Gomes E não se engane não Ciro Gomes Não é direita Também não é centro Ali é esquerda Marina Silva Não é direita Também não é centro Marina Silva É esquerda Ela é do partido Rede Sustentabilidade Que é o partido Que qualquer coisa Que acontece Vai lá gritando Para o STF Mamãe STF Olha só mamãe O Bolsonaro está ganhando Não pode A gente não pode Deixar a STF Faz a censura Derruba a rede social Do Bolsonaro Tudo Então, tipo assim Não se engane Ciro Gomes Não é centro Nem centro direita Nem centro esquerda Ciro Gomes é esquerda Progressista Não se engane Ah, vou votar no Ciro Gomes Não faça isso não Aquilo ali é Louco por louco Fica com o louco Que pelo menos é cristão Porque aquele ali Meu amigo Eita Mande o Sérgio Moro Vem lá que eu recebo Ele a bala O senhor disse Que ia receber o Sérgio Moro A bala Eu não disse isso Eu não disse Gente, uma pessoa Que fala uma coisa Em seguida diz que não fala E está lá no vídeo Dizendo o que ele falou Merece seu voto? Porra, o Lula falou Que é a favor lá Que a questão do Ele falou que ele Pessoalmente é contra Mas vou até falar direitinho Como é que ele falou Ah, ele pessoalmente é contra Mas que tem que ser Visto como uma questão De saúde pública As mulheres tem que ter O direito de decidir Se elas vão tirar os bebês De seus ventres Gente, deixa eu falar Uma coisa pra você Mulherada que é a pró Esse negócio aí Minha filha O momento em que você decide Se você vai ter filho ou não É lá na cama, meu amor Tem, ó Tem camisinha Tem métodos contraceptivos Tá? Não é depois não Que a criança tem Sete meses lá no ventre E tu quer tirar uma vida Pelo amor de Deus Isso aí não era nem A gente tá em pleno século 20 Quase 22 Vocês tão discutindo isso ainda Não é pra Ô gente Deixa as criancinhas viver Elas não tem culpa da tua De você não fechar as pernas não Meu amor Pô, por favor Eu tenho que Às vezes eu tenho que falar Aqui mais na lata Porque, né Tem situações específicas? Tem Mas aí são Justamente situações Específicas E mesmo assim Eu já Já debati várias vezes aqui Com a minha esposa Minha esposa falou Não, mas e quando a mulher Ela sofre um estupro e tal E aí? Mas mesmo assim A criança não tem culpa, gente É uma vida Pelo amor de Deus Isso aí não é nem pra discutir Né Aí A mesma galera que É contra isso aí Né A mesma galera que é contra Que é a favor, aliás Que é a favor disso aí Que fica lá Pessoal lá na Argentina Ah Comemorando as mulheres Ah Conseguimos a liberdade Pra poder Tirar Os neném Aí você fala assim Vamos aumentar a maioridade penal Pra bandido Não As crianças não podem Pô, a mãe da classe Vocês conhecem a Amanda Klein Uma jornalista militante Que participa na Jovem Pan Na Rede TV Aquela mulher Meu Deus, gente Como é que pode Essas pessoas têm emprego E eu tô desempregado, bicho Eu não consigo entender Amanda Klein Ela fala O Ai gente Como é que é o nome dele agora Esqueci Até esqueci agora O apresentador lá O Lacombe O Luiz Ernesto Lacombe Falou assim Amanda Me responde o seguinte Isso é antigo Foi acho que logo No início do programa Agora Agora Lá da Da Rede TV Opinião O programa Opinião Do Lacombe O cara falou pra ela assim Vem cá Amanda Você acha que uma criança De 16 anos Que comete um crime Com arma de fogo E tira a vida de alguém Ela deve ser presa Como um adulto Aí Amanda Klein Falou Claro que não A criança não tem como Decidir Ela não sabe Do bem do mal Não, mas Ele tirou a vida De uma pessoa Não, mano De 16 anos Não é uma criança Mas aí Ela pode decidir Se vai ser homem Ou mulher Com 13 Pra fazer mudança De sexo Não, mas aí Gente É essa a mentalidade Dessa galera Então eles Colocam os pesos E medidas Conforme o que eles querem Eles estão fora Da realidade Como ela de fato é Isso falando Sobre mudança de sexo A mesma coisa Vale pra você Assassinar uma criança No ventre A pessoa fala lá Porque o Biruleibe É genro emicida Matou Por causa do Meu Deus E fazer isso É o que? Ó Gente Eles colocam A O peso Das coisas Conforme o que eles querem Não é o que fala É quem fala Se for a Anitta Pode falar A barbaridade que for Os caras vão aplaudir E tá acontecendo a mesma coisa Dentro da igreja de Ventista Pode ser a barbaridade que for Foi o lacronal do Gonçalves Que falou O pessoal vai tudo atrás dele Foi o artitrio O pessoal vai atrás Foi o O Ivan Saraiva Vai todo mundo Dizendo que tá certo Então não é O que fala É quem fala Então é isso que tá rolando Vamos lá Vamos lá Benedito Eugênio Nunca vai mudar A organização vai piorar A fé dos crentes Eu tenho certeza disso aí Leandro Se você tá incomodado Você está no caminho Bem e mal Não se suportam Se ele veio responder É porque a água bateu Na bunda dele É isso aí Eu também acho Se ele veio responder É porque Alguma coisa incomodou O cara lá Veio lá Desceu do Do Olimpo Da vida de Marfim Dele pra falar Com o Helis Mortal Feito eu Alguma coisa aconteceu Hackernet Oxi Oxi PT É melhor rapaz Antes do Lula Antes do Lula Pessoas passavam fome Hoje por causa Do nosso presidente atual Tá voltando Eita meu Deus Fico um pouco preocupado Com esse tipo de conta Vindo pro meu canal Olha o nome da conta Do rapaz Hackernet Ô meu Não faça isso não Que meu canal É fraquinho Vá mexer com o povo grande Tá Não venha me hackear Não infeliz Mas vamos lá Os PT é melhor O PT é melhor Sério Beleza então Não vou nem discutir com você Vou nem perder meu tempo Isso não tem nada a ver Com o Bolsonaro A conta do Lula Veio agora O lockdown Gerou essa destruição Da economia Tudo bem não gostar Do Bonoro Mas vamos pegar Se apegar nos fatos É a opinião aí Do Mimi Concordo com você Tem muito adventista Que paga pau Pra essa deputada aí Ué Pelo que eu sei Muitos mesmo Cristiane Pina Muitos Mesmo Né E O pessoal aqui das fontes Estão insistindo Que tem coisa errada Claro que tudo tem que ser apurado Não acredito que vá ser Até por ser uma Uma deputada ainda Que não tem tanta relevância Mas daqui a pouco Vai virar deputada estadual Daqui a pouco vira prefeita Daqui a pouco governadora Deputada federal Aí É um pouco triste Pô que pena Igual o prefeito lá de Quem vai saber falar É o Luizão Pereira Vai saber falar direitinho Que tinha um prefeito adventista Lá não sei da onde Não sei se era Manaus Não me lembro agora Que o cara Foi pego na malha fina Lá da corrupção E o cara adventista E o pessoal da igreja adventista Tudo defendendo o cara O cara mó pilantra Pô bicho Faz uma gentileza pra nós Diz que não é adventista Porque aí fica Pô Envergonhando nós A Cristiane Pina Na minha igreja Tá cheio de baba-ovo Dessa deputada Eita É o paganismo na igreja Luizão Pereira Stanley Arco É mais do mesmo Um segundo Ayrton Infelizmente A opinião do Luizão Pereira Junice Martini Essa deputada É mais falsa Que nota de 30 reais Eita Luizão Pereira Realmente Cristiane Idolatram Essa deputada Marivaldo Nogueira Dos Santos Cadê a Josélia Simões Pra levar a participação Dela no Novo Tempo Móvel Onde ela fazia o pit stop Pois é, acabou Culpa do Ayrton Kehler E do Ramponga Que acabaram com as Programações locais Das rádios Novo Tempo Em todo o Brasil O piques adventista Eles rapidamente Te bloqueiam Ele tá falando sobre Quando você começa A bater de frente Com o Leonardo Lá nas páginas Eles rapidamente Te bloqueiam E fica por isso mesmo Engraçado é que Eles se acham Verdadeiros intelectuais Da filosofia e teologia Com palavras belas E rebuscadas Mas não aguentam Meia hora de debate Já partem pra agressão A esquerda na maioria sim Já começa a gritar Já começa a xingar Fazer o ataque Ad hominem Eu só dou risada Eu sou o cara Eu sou o debochadinho Eu dou risada Eu sou babaca Tá Como vai ser o céu? Boa pergunta Só vai ter povo Da Novo Tempo Louvando? Acho que sim O piques adventista Falou pro Marcel Dali Que foi bloqueado Por todos esses caras Boa tarde Ao quiz da bíblia Rosa Jayane Olhando Boa tarde Nunca me simpatizei Com o Leonardo Gonçalves Infelizmente Hoje entendo o porquê Fico triste Quando isso acontece Porém Não precisamos nos admirar Pois tudo isso Tem que acontecer É verdade São as profecias Que estão se cumprindo É a luta do bem Contra o mal Estamos nos momentos finais Ai senhor Volta logo Que aí eu não tenho Que pagar as contas Não aguento mais Pelo amor de Deus Ai gente Por mim O fim do mundo Acabava semana que vem Que aí todo mundo Ia estar igual Todo mundo passando Problema igual Porque eu não aguento mais Tanta dívida Vamos lá Pegava a rádio Novo Tempo Aqui no Rio Mas o Ayrton Acabou com tudo isso Pois é Isso aí Daniel Santos Godoy Sua imitação Do Augusto Nunes Foi top O Lula É assim que ele faz Cristiana Pina Como não chamar de ladrão Cadê a liberdade de expressão Pois é É ruim quando você Chama a pessoa de ladrão E ela não é Que nem o Leonardo Gonçalves Disse que eu sou mentiroso Que eu estou acostumado A mentir Não disse por que Mas eu não sou Já falei Eu minto coisa aqui Da minha vida aqui As coisas que eu venho Aqui no canal Eu não estou mentindo Eu estou comentando As coisas que estão Na internet Minha opinião Opinião agora é mentira Complicado Mas é censura mesmo E a liberdade de expressão Fica onde A gente está falando É um fato O Lula é ladrão Se o Augusto Nunes Pode chamar ele de ladrão Eu não posso Por que O Lula É um ladrão O STF O Lula Ele roubou Roubou mesmo Gente E ponto Lacronaldo Demen Como é que é Demente Salves Demente Demente Ah tá Demente Demente Salves Vai sair candidato A deputado federal É o que se ouve Aqui em São Paulo Ah é Ah é Rapaz Tá explicado Eu não falei Que ele ia vir Candidato Eu falei Que ele ia vir Será Vamos esperar O pessoal está falando Que lá em São Paulo Estão dizendo Que ele vai vir Como deputado federal Tá explicado Por que Se misturar Com a esquerda Cristãos Por favor Não votem No Leonardo Gonçalves Eu só peço Isso pra vocês De coração Não votem No Leonardo Gonçalves Não Não votem Não Votem Não porque Está ali Mais pra esquerda Faz isso não Gente Ajuda nós Como diria Olavo de Carvalho Eles vão criar Uma cultura Baseado na escola De Frankfurt E calar os opositores Criando assim A hegemonia Que ele abordou Há décadas Pois é Já te vi Na superior Lá da central De Vila Velha Já me viu lá Cara Lá na parte de cima Eu fico lá Quietinho Sentado lá Não incomodo ninguém Quando eu vou assistir O culto no sábado Eu fico lá Lá na galeria Saudações Aos Leandres Boa tarde Boa tarde Zerlon Roger Lira Lacra é fácil Quero ver viver Sem iPhone Em Cuba Lacronaldo Mora num condomínio Top Lá na frente Do Unaspe Hum Pois é Aí é fácil Ser candidato Quero ver Vim aqui Tentar pagar O aluguel De casa Ainda pagar O aluguel Dessa sala E não receber Até hoje Uma diária Aqui Minto Recebi uma Inclusive Gente Quero até avisar Vocês Que provavelmente Eu vou voltar Para o estúdio Antigo Que é na minha Casa Que a gente Realmente não vai Conseguir mais Manter aqui A sala Porque a gente Não conseguiu Patrocínio Enfim A gente tinha Uma ideia Aqui Fazer podcast As pessoas Se interessarem E não estamos Conseguindo É mais um dos sonhos Que foram por terra Mas a gente segue Na luta Porque Deus É por nós É isso que importa Quem é que nunca Teve dificuldade Atire a primeira Preda Aí o Erlon Já deu aquela zoada Uma boa tarde A todes Deus o livres Nisa Ramos Estamos chegando No final Tamo Vamos lá Nisa Ramos Boa tarde Muito love Vai lá Para E ASD de Vila Velha Falta você se juntar A uma turma boa Que está lá Será Filho ficar Na minha Aqui Casa O pessoal Fala muito Que a gente É filho De satanás Enfim Temos que defender Bons princípios Lendo muito amor Acertando o texto Não É muito love Mesmo O apelido É esse Mora um ano e meio Aqui em Floripa Mas minha carta É de Vila Velha Mas minha esposa Recebeu a notícia De que se Não entrar Em um link Lá E preencher as informações E também tirar uma foto Segurando o documento É Eles vão excluir Para mim não faz diferença nenhuma Olha Para mim também não Gente Para mim Esse negócio de ter o nome Dentro da Para mim não faz diferença nenhuma Ser cristão hoje Não é mais assim Mas enfim Deixa eles acharem que Né Acho que quem perde São eles Perdem boas pessoas Bons talentos Essa segregação Que anda sendo feita É muito esquisita Na minha visão Leandro Gonçalves Não estranhe se o Lacronaldo Sair como candidato Já falei Isso aí eu já falei Infelizmente Maldita militância Wendel Silva Leandro é um cara sincero Nem tanto mestre Nem tanto Mais ou menos Nenhuma dessas grandes denominações São democráticas Todas tem seus podres Complicado meu amigo Cartas marcadas Pois é Bruno Ferreira Fala Leandro Ilha da Madeira De Portugal Fala Bruno Um abraço para todos Da Ilha da Madeira Portugal Que está aí conosco É Você Como é que é? Se tiver voz Leva um bico Foi o que aconteceu Comigo na Asis Sobre as perseguições De pastores Conheço os dois Que foram mandados Para bem longe Porque o cargo Do presidente Estava ameaçado Isso em Vitória Fora o caso aí Do seu malvadão Pois é cara Mandaram um Que nem estava querendo Ser presidente Foi mandado para Ecoporanga Bruno Ferreira Aceito Aceito Mas não posso concordar Deus precisa Que você vá Ao seu santo templo Prestar louvor Claro Eu concordo com você Bruno Ferreira Eu acredito Que é muito importante A gente ir para o templo É só eu Que estou numa situação De vida hoje Que eu prefiro Louvar dentro de casa Estou evitando o templo Pelo menos por enquanto Quem sabe mais para frente Cagaro no muro Cagaro no muro Cagaro no muro O cagaro no muro O cagaro no muro Falou assim Sugiro o livro Uma bifurcação na estrada Do pastor Herbert Douglas Esse por sinal Um dos maiores teólogos Que já tivemos Aí dá para entender Por que a igreja adventista Está indo de mal A pior Valeu Cagaro no muro Cagaro no muro Participou Cagaro no muro Cagou muito no muro O Solivan Maier Leandro boa tarde Abre a função Espera aí Leandro boa tarde Abre a função Seja membro Para o pessoal Que deseja fazer parte Ué não está aberta não? Ué gente Eu jurava que o meu Seja membro Era ativado Vou rever isso aí Meu brother Mas é porque Ah não 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 Solivan é o seguinte Eu vou te explicar por que Agora eu lembrei Que você falou eu lembrei Porque na verdade Para a função Seja membro Estar Funcionando Eu tenho que ativar ela Eu tenho que colocar Material exclusivo lá E tal Tem umas coisas Que eu tenho que seguir Eu não tive ainda como fazer Isso aí Mas pô Mas dá uma força Para a gente aí No Pix No Paypal No PicPay Tá Seja membro Sem ter o link Do seja membro O problema É que assim que for possível Eu vou liberar É que eu tenho que produzir Algumas coisas Para deixar lá Que aí só assim Que o Youtube libera Eu acho que é assim Mas vou ver direitinho Tá Não posso afirmar não Leonardo Gonçalves Mequetrefe Vaidoso Imaturidade emocional Será que ele tem Imaturidade? Cara Eu não consigo enxergar O Leonardo Gonçalves assim Eu só consigo enxergar Ele um cara Que se perdeu Porque Tudo bem Que eu acho Que ele sempre Foi isso aí Mas ele se deixou Dominar Porque cara Leonardo Gonçalves É um cara tão inteligente Tão talentoso Como é que pode Bom O mais incrível É ele ter vindo aqui Comentar no meu canal Isso aí foi pra mim O cúmulo do absurdo Tá faltando o que fazer Tá faltando campanha eleitoral Para participar Evento do PT Para ganhar 50 mil Se é que isso é verdade Porque isso são suposições Que estão sendo ditas na internet Eu não sei se é verdade Não posso afirmar nada Mas é um negócio esquisito Tá na hora de você falar Com o Ender Bezerra Ô Leandro Você tem talento Para dublagem Tenho O Ender Bezerra É o cara O Ender Ele que é a voz do Estou pronto Estou pronto Bob Spoon Patrick Patrick Eu gosto demais do Ender Bezerra Também a voz do Batman Do novo Batman Ficou meio estranho lá Mas ficou legal Gostei Vai ter muita matrícula Nesse curso No meu curso de Aprenda a ser rejeitado Sem bloquear os comentários Pessoal bobo Valeu Cristina Pina Cristiane Pina Legal demais Tem demanda Tem demanda Esse curso Leandro Se der Vai no 9 do 7 Do ProArmas Como é que é Leandro Se der Vai no 9 do 7 No ProArmas Cara Se me chamar Vai No dia 9 do 7 Vai ter Um evento do ProArmas Aonde Com certeza Eu vou Cara Eu queria chamar essa galera Para vir aqui Para o podcast Antes que eu feche O estúdio Acho que ainda tem Mais um mês Ou dois meses Tem que ver lá Com a produção Com a Leiriane Ela que sabe Ainda tem mais uns dois meses Para manter o estúdio Depois vai ter que fechar Infelizmente Não deu certo Eu estou triste galera Mas fazer o que Cagaram no muro Cagaram no muro Vem de novo falando o seguinte O berço dos subversivos É o Prisma Brasil O criador da página Canta até hoje no grupo Semana passada mesmo Um componente Que agora teve que sair Assumiu ser homossexual E todos ficaram Parabenizando Pois é Inclusive o Leonardo Gonçalves Foi lá e curtiu Ué Leandro O cara não pode ser Aí eu vou ter que de novo Pela milionésima vez Explicar a gente Não é nada contra Os homossexuais E a sua Orientação sexual Seja o que for Que eles falam lá Olha só Você quer ser gay Você seja Tudo bem Não tem problema nenhum Vai lá ser feliz Se você acha que é isso É o que você tem que fazer Da sua vida Eu não tenho nada a ver Com a sua vida Só que não dá Para a igreja Endossar Retuitar É endosso Curtir É endosso Quando é que não é endosso? Quando você vem E comenta e diz Ser contra Aí você está dizendo Eu sou contra Isso aí Você não está endossando Mas quando você curte Você está endossando Retuita Está endossando E o que mais se vê Do lá Coronado Gonçalves E da galera dele É o endosso Para esse tipo de coisa Então é ruim Será que se eu me candidatasse A deputado federal Por São Paulo Entre os cristãos Eu seria mais votado Que o Leonardo? Boa pergunta Porque os cristãos Que andam Apoiando o Lá Coronado Estão me deixando Em dúvida Se são cristãos mesmo Deixa eu até aproveitar Para mandar um abraço Para o senhor José Simões Para a irmã Cláudia Lá dos Estados Unidos Nunca mais apareceu Aqui nas lives Eu estou preocupado Esse mês ele mandou Aquela ajuda Que ele manda para mim Todo mês Ali certinho Bonitinho Mas ele mesmo sumiu Nunca mais me ligou Estou com saudade Irmão José Simões Aparece Fale conosco Meu português favorito Vamos lá John John Bananinha É pessoa Bananinha é pessoa ilustre Que? Quem é bananinha? Ah O Eduardo Eduardo Bolsonaro Você chama ele de bananinha? Cara para mim é John John Para você de repente A pessoa ilustre Pode ser Não sei Mamãe falei Kim Kataguiri Já sei De repente uma pessoa ilustre Na sua opinião John John Seja Sei lá Gebara Leonardo Gonçalves Cada um Entende pessoa ilustre Aquele que a gente admira Eu admiro o Eduardo Bolsonaro Gosto muito do Nicolas Ferreira E o Gustavo Gaia E o meu sonho seria Que essa galera Viesse aqui no Espírito Santo Fazer um evento Porque eles não fazem O Espírito Santo é Totalmente abandonado A direita está muito Abandonada aqui no Espírito Santo Tomara que isso mude E fica aqui meu apelo Aí o Eduardo Bolsonaro Aí a Carla Zambelli Pô Vem aí fazer um Um desses eventos De direita Aí o evento Conservador Conserva Brasil Pô A gente vai gostar Cara Aqui é um lugar maravilhoso E mais É 63% Da população capixaba Votou no Bolsonaro Em 2018 Então acho legal Vocês virem aqui Fazer uns eventos aqui também Poxa Dá essa Ô Manato Vamos lá Manato Dá essa moral pra nós aí Mandar um abraço Pro Marcelo Brasileiro Que é um cara ali Que também está muito Envolvido com a rapaziada Vamos fazer um evento aí Pô Eu boto meu canal Aqui à disposição Pra gente fazer podcast Faz lá podcast Lá no evento Vai ser muito legal Pô Dá essa moral aí pra nós Tá Aí eu dou a ideia Vem outra pessoa e faz Mas me deixa de fora É sempre assim que acontece Mas tudo bem Vamos lá É Eu acho o Bananinho A pessoa Bananinho Eu acho o Eduardo Bolsonaro A pessoa ilustre O John John Mas aí Cada um na sua Leandro O Magno Malta Não faz barulho No Espírito Santo Cara faz O Magno Malta Faz O nosso Inclusive é meu candidato Ao Senado Ao Senador Ao Senado aliás Espero que o Espírito Santo Acorde E não caia de novo Na besteira De votar em pessoas Como o Fabiano Contarato Mas essa é a minha opinião O Magno Malta Faz barulho Mas eu acho que tá faltando Esse evento assim Um evento mesmo Sabe Igual eles fazem Em Santa Catarina Em São Paulo Em Brasília Fizeram agora Um em Vamos fazer Esse final de semana Agora um em Goiás Lá O Gustavo Gaia O professor Gustavo Gaia Tá lá Organizando tudo Eu fico vendo tudo aqui Eu queria muito Que eles viessem pra cá também Mas Tão difícil Entrar em contato Com essa galera Não consegue Não Não que eles sejam Metidos nem nada Muito pelo contrário Acho que eles são Muito acessíveis Mas é que pô Os caras são deputados Eles tem lá Tem que trabalhar né gente Não é Não é que nem eu E o Leonardo Gonçalves Que não temos o que fazer E ficamos um brigando Com o outro na internet Vamos lá Ele faz barulho Aqui sim Ele faz barulho aqui sim Luizão Inclusive A Leiliane Minha esposa Tá tentando contato Já até conseguiu conversar Com o assessor Do Magno Malta Pra poder trazer ele aqui Pra fazer um podcast Aqui comigo Bater um papo Tomara que a gente consiga Vamos ver se a gente vai conseguir Marina Silva é melancia Verde por fora Vermelha por dentro Exatamente Lucas Medeiro Ciro Gomes de direita Quem maluco disse isso Meu filho Tem um monte de gente Que tá dizendo isso Aqui no Espírito Santo Tem uma galera Falando que o Ciro Gomes É direita Não sei de onde eles tiram Essas coisas Mário Sérgio Coelho Leandro Você é muito leigo Você é muito leigo Amanda O doido do Morning Show O Noblar O Marinho Que era da Jovem Pan Esse povo ganha Para lacrar Esse é o dom deles É verdade cara Eu sou Eu sou muito Eu sou muito leigo mesmo Eu sou muito Mamão com açúcar Essa galera Ganha pra lacrar Só pode ser Não tem outra explicação Leandro O que houve No caso do Véi Gostoso Ele foi aposentado mesmo Abafaram o caso Sim Ele foi aposentado Ele está aposentado Se eu não me engano Ele também Ajuda ali Não sei se ele é funcionário Mas pelo que me disseram O Véi Gostoso Também ajuda ali A deputada adventista Estadual de São Paulo Lá da Mares Alguma coisa Eu acho que ele está ali Ajudando de alguma forma Foi o que disseram As fontes Não tenho certeza Mas sim O caso está bem abafado E nunca mais andou muito não Porque eu tenho contato Das meninas Que foram assediadas E nunca mais me passaram Nenhuma novidade Então está bem parado Mesmo esse caso Justiça Justiça demorando Para caramba Enfim Nisa Ramos Sai um Entra outro igual Eles não irão permitir Quebrar esse serviço É isso aí Ana Cláudia Caraca gente Está acabando Está acabando Está acabando Ana Cláudia Mello Campanha Do jeito que o povo é besta Vai votar no Leonardo Gonçalves Não faça isso não Gente Por favor Não faça isso não Faça não Faça não Só o que eu peço Para vocês Se vocês puderem Você diz O velho gostoso Recebeu um prêmio Não Você está brincando Ele recebeu o prêmio Cadê? Ela apagou a mensagem Então não sei Não peguei essa parte Todo dia 9 de julho Ah tá Todo dia 9 de julho Tem evento Na Catedral de Brasília Às 10 da manhã Manifestação pro armas É só levar uma camisa branca Provavelmente aí no Espírito Santo Tem associação regional Tem ônibus Vou buscar essa parada aqui Inclusive eu conheço Não conheço pessoalmente Mas tive o prazer de falar com ele Num podcast aqui Por telefone O presidente do ProArmas Aqui do Espírito Santo E eu vou me Eu vou me Informar sobre isso aí Porque eu quero ir nessa parada aí Tenho maior vontade de participar Dessas coisas Mas infelizmente eu sou Eu sou menino ainda nesse negócio Vamos lá Jack Não acredito que estou perdendo a live Depois volto e assisto o começo Sem problema Jack Lisa Macedo Leandro Você sabia que o Léo Tem uma doença nas cordas vocais? Sim, tô sabendo Então tem notas Que ele não alcança mais Sublime é uma das músicas Que ele não tem mais No seu repertório É, tô sabendo Isso aí Fiquei sabendo Fiquei sabendo E é isso aí gente Acabou os comentários de vocês Li todos Ali Sabe Pontualidade britânica Duas horas e quatro minutos de live Deixou encerrada Encerrando aqui a live de hoje Daqui a pouco eu solto Alguns pedacinhos aí na internet Principalmente a parte lá Da Da conversa com É Ó A Jonice Martini Falou o seguinte O véio gostoso E o ex-presidente da UCB Ajudam a Damares A deputada Por aí Vocês vão vendo Que tipo de pessoa ela é Ela disse aqui ó Dois tranqueira Foi a Jonice que falou aqui É meu amigo Mas é rapaz Pois é Aí né Esse dia ela tava fazendo lá uma Um evento lá sobre Ecumenismo né Sobre liberdade religiosa Juntou padres Juntou todo mundo Tava lá muito bonito o evento Semana Na outra semana Deixa eu até ver quem foi Que tava aqui Pra eu não falar besteira Mas a fonte mandou pra mim aqui A fonte mandou pra mim O seguinte Que teve Aqui ó Achei Tá aqui ó Recebi Ela postou na rede social dela Recebi as visitas especiais Nesse início de semana Do pastor Maurício Lima Presidente da União Central E sua esposa Aquela que Ah sim Interesses políticos Jogo do poder Damares recebe oficialmente Maurício Lima Para apoio de sua reeleição Como deputada Aí a fonte já botou aqui E possivelmente E avaliar Uma possível caixa 2 Será? Aí já é a fonte que tá falando Tem nada com isso Não vou botar a fonte aqui Mas tem aqui no Facebook Aqui que apareceu né Isso aqui eu posso mostrar Porque é público né Foi ela que postou Então Isso aqui eu posso botar né Hein produção Posso? Posso Pode botar porque é ela que botou Então não tem problema nenhum Tá aqui ó Recebi as visitas especiais Nesse início de semana Do pastor Maurício Lima Presidente da União Central Brasileira Sua esposa Sara Lima Sara Lima né Juntamente com o pastor Odailson Só gente boa Só gente boa Diretor de comunicação Liberdade religiosa Da UCB Dentre os temas Presente O da lei estadual De liberdade religiosa Hum Muito bem Muito bem Parabéns aí Lei da liberdade religiosa É sem dúvida Uma grande vitória De seu mandato Ué mas não tinha A lei de liberdade religiosa Antes não? Antes da Só pra Me ajude aí gente Já não existia A lei de liberdade religiosa? Por que que ela levantou Uma bandeira que já existe? Não porque o rapaz Aqui na No comentário O superfã Tá até aqui Superfã Cristiano Bergamin Ele disse que A lei da liberdade religiosa É sem dúvida Uma grande vitória Do mandato da deputada E também Uma grande bandeira Que se levanta Que levanta Não entendi Não entendi A lei da liberdade religiosa Não existia Antes dessa deputada Em São Paulo Só pra entender Me ajuda aí Jonice Você que é Que é aí da terra E tá ligada Nos Paranauê Me ajude aí Que eu fiquei meio Sem entender aqui agora Jonice Falou aqui Já apagou a mensagem Mas Jonice Você apaga a mensagem Você não quer que eu leia não Jonice Então tá bom Não vou ler Você tá escrevendo E apagando Então você não quer que eu leia Mas muito bem Alguma coisa Ela tinha que fazer Mas ô Cristiano e Pina Vê se você me ajuda O que que acontece A lei de liberdade religiosa Não existia antes dela Só pra eu entender aqui Porque Tá falando que é como se fosse Assim O carro-chefe Do gabinete Mas já é uma coisa Que existia gente Existe sim A lei de liberdade religiosa Então o Mimi falou aqui Já existe a lei de liberdade Eu não tô entendendo Bom gente Eu acho só o seguinte Aí eu vou usar aqui As palavras da fonte Uma das fontes Disse assim pra mim Ela recebeu a visita lá Do Maurício Lima E a fonte escreveu Interesses políticos Questionou né Interesses políticos Jogo de poder Damares recebe oficialmente Maurício Para apoio à sua reeleição Será que está avaliando Uma possível caixa 2 Não sei Mas existem indícios aí Indícios não Desculpa Vou refazer a palavra Existem falas na internet Existem fofocas Vou deixar claro aqui Que são fofocas na internet Dizendo que Houve aí um caixa 2 Supostamente houve um caixa 2 Na campanha da Damares Né É Um valor de 5 milhões aí Que parece que esse dinheiro Saiu da UCB Se é verdade ou não Ah eu já não sei Só estou questionando Só trouxe aqui a público O assunto para debate E que se aconteceu Seria muito necessário Importante que se investigasse Até para poder Calar a boca dessas pessoas Que ficam falando essas coisas Né gente Seria muito legal Se pudesse se calar Essas pessoas Vamos calar essas pessoas Que falam demais Né Então pois é né Ó acho que já existisse Aí a Janice falou Que já existia Pois tinha o Marcos Vinicius Antes que mexia com isso Essa lei só regulamentou Uma garantia constitucional Prevista desde 88 Ah tá Ou seja Uma coisa que já tinha Na constituição Pois é A Cristiane Pina é advogada Valeu Cristiane aí Quer ser minha advogada Caso o pessoal Começa a querer me processar Porque eu estou lendo E questionando aqui Me ajuda aí tá Cristiane Estou precisando de advogado Que o meu advogado Tá debandando Ele falou Não aguento mais Você tá Muito processo Toda hora você tem um processo Querendo dizer Que você tem que tirar Vídeo do ar Que saco Gente quem diria Eu nunca imaginei Que ia chegar a esse ponto Da minha vida Que eu não posso mais Falar o que eu penso Que as pessoas Ficam irritadinhas Já me ameaçam de processo João Ivani Liberdade religiosa Sempre existiu Na carta magna Desde 1988 Pois é né Não sei Será que ela tá lutando Por uma coisa Que já existia Só pra dizer que tá lutando Porque tá faltando trabalho Não sei Só um questionamento Mais uma vez aqui Cinco milhões Cinco milhões Vão para os pobres E as viúvas Vão para os pobres E as viúvas Não sei Não sei cara A fonte que diz Mas enfim A Damares fez um vídeo E deu a entender Ela ser contra Falar de Cristo Para as pessoas Não sei Você que tá dizendo Erlon Eu não vi esse vídeo Só estou lendo O que você comentou Cristiane Pina Tamo aí Beleza Cristiane Qualquer coisa Já vou Já vou Ir atrás de você Ô Cristiane Me ajude aqui Vamos abrir Estão processando Mas gente É isso Tá bom Obrigado aí Pela audiência de vocês Pela paciência Vocês seram essas pessoas Curtem Curtem Não tem dinheiro Nem pra comprar pilha A pilha tá acabando de novo Jogar essa pilha fora aqui Toda hora Sabe quando você Gente Não façam esse negócio De você pega uma pilha Tira e guarda Quando a pilha estiver fraca Joga fora Que aí você depois vai lá Vai botar a mesma pilha fraca No negócio Achando que é uma pilha nova Joga a pilha fora Tá bom Não faça isso Mania de pobre Que eu tenho De qual partido ela é Não sei Deixa eu ver aqui Se eu vejo aqui no Facebook De qual partido A Damaris Moura Ah tá aqui Damaris Moura Agora eu entendi Doutora Damaris Moura Doutora Deixa eu ver Se eu desculpo De qual partido Ela é Rapaz Tá sempre ligada Que a galera Boa de fala Ela é boa pra falar Olha que legal Fala bem Deputado estadual Não tá falando aqui Qual partido ela é não Não dá pra eu saber Que hora ocorrendo não Meus amigos Agora é lei Menos burocracia Para o empreendedor Ué Já não era não Tá bom Basta saber Se ela é bolsonarista Ah ela tá sempre Muito ligada Aqui ao Aqui eu tô vendo Aqui na rede social Dela Pera aí Deixa eu ver aqui O negócio aqui Deixa eu só Puxar pra cá um pouquinho Pra ficar melhor de ler Ó tá lá O Caleb Trabalha bastante Conquistas do mandato Trabalhando muito Comissão de ética Vota Como deputado Ainda bem né Que você foi contra O mamãe falei Já ganhou ponto comigo Parabéns Que você tá contra ele Mamãe falei Deu um vacilo Tá sempre muito ligado Ah eles aí Tá sempre muito ligado Os adventistas Tá aí Tá aí também Vamos lá É né gente Não dá né O pessoal Como é que faz né O pessoal Se joga Joga aquela capa De adventista Pronto Aí vira perfeito Aí pronto Aí eu repito É mais fácil Convencer uma pessoa É mais fácil Enganar uma pessoa Do que convencer Que ela tá sendo enganada Já falei isso aqui Várias vezes aqui no canal Ó é muito mais fácil Você enganar uma pessoa Mas depois você convencer Que ela tá sendo enganada Hum Ai 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 Bom gente Eu não quero falar De Damari Moro Não é o assunto Disso aqui O canal não veio aqui Pra falar disso Tá bom O assunto era esse aí Do Lacronaldo Que ele foi lá Desceu do seu Do seu tótei do Olimpo E veio até mim Um relis mortal Para poder Comentar E me chamar de mentiroso Então Acho que foi uma oportunidade Interessante da gente Comentar É não joga pilha no lixo não Porque é ruim O prefeito de Manaus Começou assim É Manaus Eu falei É prefeito de Manaus Que era Que é adventista Ou era Sei lá E corrupto Até dizer chega Saiu um monte de matéria Pois é Vamos lá Vamos ficar de olho Fiquem de olho Gente Vamos votar direito Votar direito Puxa a capivara Vou falar Igual o Marcelo Brasileiro Falou aqui Rapaz Quando eu vou votar Eu já puxo a capivara Do cidadão Para saber Vai lá e puxa a capivara Saiba lá onde ele está Metido Onde já se meteu Contos processos Para você votar direitinho Beleza? Ah O que você escreveu aqui? Wilson Lima? Wilson Não Não entendi É isso gente Muito obrigado pela sua audiência Pela sua parte E vocês serem essas pessoas Cute-cute-bilu-bilu-teteia Tá bom? Vocês são maravilhosos E eu tenho que dizer Para vocês Estava com saudade De conversar Leandro deixou a gente Quieto aqui No canto Todo esse tempo Leandro Que falta de consideração Para você Você tem que entender Eu acho que ele estava Muito concentrado Hoje Oi E nem lembrou da gente Aqui no canto Calados Largados e calados Oi Não gente desculpa É que eu Hoje foi um dia atípico Eu ainda tenho que fazer Um negócio aqui Não era nem para ter feito Live cara Estou todo atrasado Mas enfim Muito obrigado pela sua audiência Pela sua parceira Para vocês serem essas pessoas Cute-cute-bilu-bilu-teteia Beijos do semi-gordo E tchau Babaja A gente vai te ver Aonde Leandro A gente se vê Na próxima live Seu animal Meu nome é Leandro Eu acho que ele tem que ter feito 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 A CIDADE NO BRASIL